Bom, gente, então vamos iniciar essa última aula do curso da Bibliografia Específica de História para esse concurso do Estado de São Paulo. Essa obra-prima, para quem gosta de história medieval, vai conhecer um pouquinho de Idade Média, Nascimento do Ocidente, Hilário Franco Jr. Vocês estão vendo aí uma tela, à esquerda, a capa do livro. Esse livro aqui, que me acompanha há tantos anos no curso de História, formando professores de Idade Média. E hoje, no canto direito, vocês estão vendo, lógico, o mapa que eu utilizava para produzir as minhas aulas quando eu trabalhava com formação de professores de História e Geografia. Sempre os mapas me acompanharam muito. Lógico que não é um mapa perfeito, tá, gente? Mas eu quero mostrar para vocês esse mapa aí, ele é muito interessante para a gente entender. Quando a gente olha para a Europa, Norte da África, Nordeste Africano, a gente sabe que na Idade Média a gente fala de três grandes tradições culturais que ajudaram a formar o Ocidente. Se a gente olhar o Império Franco, a gente chama de Império o Reino Franco, de tantos guerreiros, tantos nobres guerreiros como Clóvis, Carlomano, Pepino Breve, em especial Carlos Magno, que faz uma grande aliança com a Igreja. E vocês sabem que a gente tem a formação de um Sacro Império no centro da Europa. Mas se a gente olhar a leste, vocês vão ver lá em Constantinopla, está aí no mapa também, a sede do Império Bizantino. Lembrando, quando a gente fala da queda do Império Romano, a gente tem que olhar para o Oriente, porque ele perdura. Em 1453, os bizantinos perdem esse império após a invasão do Sultão Saladino. A gente tem o início de uma nova história. Mas veja, nesse momento, o Império Bizantino é muito forte também, em especial com o Justiniano. Vocês devem ter estudado também. E, por fim, olhando para baixo, olhando também para leste ali, e até um pouco na Europa, olha ali, na Espanha, a parte de Portugal, vocês sabem aí da expansão muçulmana. Nós vamos falar um pouco disso, mas esse mapa é simbólico. registra aí um pouquinho o que foi a Alta Idade Média, essas três poderosas civilizações. O Reino Franco, que simboliza a Igreja Cristã Católica, o Império Bizantino, que mostra para a gente a tradição da cultura cristã ortodoxa grega, e, por fim, os árabes, os muçulmanos, que vão penetrar até na Península Ibérica, e vão ser parados somente em 732, na famosa Batalha de Poitiers, por Carlos Martel. Bom, são dados, eu sei que às vezes ficam perdidos aí na memória, mas é só para situar vocês e entenderem como que a gente vai trabalhar um pouquinho. Bom, mas não estamos falando ainda do conteúdo do livro. E o mais importante para a gente é a gente se atentar no que pode ser cobrado pela GUNESP lá na prova do dia 6 de agosto. Eu vou tentar fazer isso para vocês. Mas antes, lógico que eu tenho que mostrar o homem. Eu tenho que mostrar esse cara aí para vocês. A gente chama de o maior, o grande medievalista do Brasil. O professor Hilário Franco Jr., todos vocês devem conhecer, mas ele fez bacharelado na USP, depois doutorado na mesma instituição, fez pós-doutorado com Jacques Legoff, gente. Todo mundo que estuda idade média conhece bem Jacques Legoff, na famosa Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, lá na França. E ele é, lógico, o grande especialista em idade média do nosso país. Para vocês terem uma ideia, o Hilário Franco Jr. foi orientando do Jacques Legoff. E o meu professor lá na Unesp, que eu iniciei a nossa conversa, o professor Rui de Oliveira Andrade, ele foi orientando do Hilário Franco Jr. Essa safra de grandes historiadores brasileiros. Lembrando que a idade média não é uma área de estudo tão... Hoje, lógico, muito mais em evidência. Mas falando lá de 20, 30 anos atrás, ainda era uma pesquisa que estava iniciando na academia. Então, os interesses de Hilário Franco Jr. estão voltados particularmente para a cultura, a sensibilidade coletiva e a mitologia do período medieval, bem como também para algumas reflexões teóricas que fundamentam as pesquisas em idade média. É professor hoje, só no curso de pós-graduação, quem quiser, quem tiver interesse de conhecer o Hilário Franco Jr., ir lá na Universidade de São Paulo, assistir o curso, mas ele só trabalha com os mestrandos e doutorandos hoje. E vocês devem saber, ele recebeu dois prêmios Jabuti, ele é muito conhecido também na literatura, por dois livros importantíssimos, para quem quer conhecer um pouco mais, se aprofundar na obra dele, A Eva Barbada e Cocaine. Bom, vamos ao livro. Gente, quero que vocês anotem muita coisa. Principalmente, tudo que eu produzi aqui para vocês nessa aula, o que está rachurado em vermelho, são coisas importantíssimas. Por isso que eu dei aí o destaque para vocês. Mas a tese central desse livro, Idade Média, que eu tenho tanto carinho, é entender que a Idade Média é a matriz da civilização ocidental cristã para Hilário Franco Jr. Então, esquece Grécia, Roma, esquece os grandes impérios orientais, quando a gente fala de Idade Média, quando a gente pensa no Hilário Franco Jr., a gente sabe que muito da Idade Média a gente tem como a formação da civilização ocidental cristã. Estava fazendo uma brincadeira aqui no início, falei que os talheres que vocês vão utilizar para jantar são invenções medievais, assim como o óculos que talvez você esteja usando, assim como a camisa de botão que eu estou usando hoje, tudo isso tem a sua invenção na Idade Média. Mas, lógico, para o autor desse livro, a gente vai estudar as grandes estruturas. Quando a gente fala de Idade Média para Hilário Franco Jr., você tem que lembrar dessa palavrinha, que é uma categoria do pensamento da história medieval, é o conceito de estrutura, que depois eu vou explorar mais com vocês. Mas a Idade Média, como matriz da civilização ocidental, é o que ele vai defender durante todo o livro, e vocês vão ver que, de certa forma, ele tem muita razão nisso. Bom, vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Tenho certeza que vocês, muitos professores que já se aventuraram a trabalhar com Idade Média, com período medieval, geralmente, a historiografia tradicional traz para a gente uma baliza cronológica, não é isso? A gente coloca para os nossos alunos lá, e infelizmente, até hoje, em alguns livros didáticos, está aquela caixinha, onde a gente coloca a Idade Média. 476, a queda do Império Romano do Ocidente, e 1453, a queda de Constantinopla. Então, praticamente mil anos, é o que os historiadores chamam de Idade Média. Mas, para o Hilário Franco Jr., não dá para a gente colocar nessa caixinha. A Idade Média tem um início que antecede o 476, antecede a queda do Império Romano do Ocidente, e ela também tem uma duração que extrapola até a modernidade e os tempos contemporâneos. Então, não dá para a gente precisar, na visão de Hilário Franco Jr., o nascimento e o fim da Idade Média. Tá bom? Então, segunda coisa importante, a periodização que o Hilário Franco Jr. propõe em seu livro não é a única aceitável, ainda que nos pareça a mais adequada maneira como montamos o livro. Isso aí, palavras do autor, tá? Isto é, buscando compreensão das estruturas e não dos eventos. Então, veja, não vou te falar sobre a Batalha de Poitiers 732, não vou te falar sobre Constantinopla e o reino de Justiniano no século V. Não, gente. Não vou falar de fatos, não vou falar de eventos. O que a gente vai falar aqui é de estruturas, e eu vou começar a te explicar o que ele entende por isso. Para quem estuda historiografia sabe que os treinadores da terceira geração dos análises, em especial o Fernand Brodel, ele classifica, ele traz três periodizações para a pesquisa em história. A primeira é chamada de tempo biológico, a pequena duração. É um tempo pequeno, de 50, 60 anos, que, logicamente, marca a história do seu tempo, e dali a gente pode fazer algumas análises, algumas críticas, mas ele, de certa forma, tem a ver com o evento, ou com a vida biológica. O segundo é chamado de tempo médio, de média duração, é o tempo da conjuntura, é o tempo, por exemplo, de um partido político no poder. Então, a gente tem aí uma análise um pouco maior, de 150, 200 anos, um tempo médio, onde, logicamente, traz transformações na economia, na sociedade, na política, e faz com que os historiadores se debrucem para pesquisar. Mas, o tempo da longa duração, para Fernand Brodel, ele chama de tempo das estruturas. Gente, é isso que eu quero que você entenda. o que são estruturas? É o tempo da longa duração. É o tempo onde a gente vai estudar, por exemplo, a economia de um período. Uma economia de 300, 400 anos. A gente olhar para a sociedade, a gente olhar para as mentalidades coletivas, para a cultura, que são coisas que permanecem no tempo. Isso significa, isso faz parte do que o Fernand Brodel chamava de longa duração. Então, a gente vai estudar, com o Hilário Franco Jr., o tempo das estruturas. Se a gente tiver perguntas aí, e vocês também, podem ficar à vontade. Eu vou pedir, é porque minha garganta está ficando seca, esqueci de pegar uma água ali, eu vou pedir para minha ajudante hoje aqui, depois eu vou mostrar ela no final. Ela tem vergonha, mas, gente, eu preciso de uma água, senão não dá. Por enquanto, tudo bem? Tudo certo? Estão tranquilos? Agora, vamos ao seguinte, gente, o que mais pode ser cobrado de vocês nessa prova? Pode pensar, pode perceber que algumas coisas a gente vai pontuar aqui para vocês, lógico. Mas, eu diria, gente, olhando todas as questões que caíram sobre esse livro em outros concursos, que logo no prólogo, logo no início do livro, que ele intitula Preconceito da Idade Média, a maioria das questões são formuladas. Então, eu vou pedir uma atenção especial para esse momento da aula. antes, só vou tomar uma água para a gente continuar aqui. Se eu falar para vocês Idade Média, eu tenho certeza que até nós, professores, temos, de certa forma, um conceito em relação a esse período da história. Nem todos os professores de Idade Média conseguem fazer isso, se tornar legal e atrativo para os estudantes. Até mesmo porque o termo Idade Média, gente, pensa no termo, Idade Média. Idade Média significa, de certa forma, uma idade intermediária. Algo que começou, algo que está em continuação e o tempo médio. Ele, por si só, esse termo, ele já tem um preconceito, né? É um tempo intermediário, como se fosse um hiato no tempo. E quando a gente vai mais a fundo, a gente sabe que Idade Média, ela também esconde alguns outros preconceitos muito maiores, que significa olhar para esse período e falar que foi um período de barbárie, de superstições, de crenças, onde a igreja exerceu seu monopólio. A gente pensa num tempo que a gente pode, como eu falei para vocês, mais de mil anos, de certa forma, colocar assim, olha, Idade Média é isso, é a Idade das Trevas. Gente, por favor, se vocês já utilizaram esse termo, esqueça do seu vocabulário, faça ele sumir da sua mente. a Idade Média para Hilário Franco Júnior, como eu falei para vocês no início, é a matriz da civilização ocidental. Em vários momentos eu vou mostrar para vocês como isso é verdade, junto com o Hilário Franco Júnior. Mas vamos lá, esse preconceito da Idade Média, ele nasceu no século XVI, junto com o renascimento da cultura. Vocês conhecem, vocês já estudaram as cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, aquele esplendor da cultura. A gente lembra de Rafael Sanzi, Leonardo da Vinci, Giotto. Em vários campos a gente tem aí uma mudança significativa na cultura. Então, nesse período, no renascimento, a gente tem esse preconceito em relação ao período anterior. Mas justamente esse preconceito surge da necessidade de a gente classificar o que aconteceu e que a gente não gosta, justamente porque a gente está vivendo um período novo. Então, olha, como o Hilário Franco Júnior mostra para a gente esse preconceito. Foi o século XVI que elaborou tal conceito, ou melhor, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo e disfarçado em relação aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Então, para os renascentistas, a Idade Média, para eles, não passavam de um hiato, de um intervalo, de um tempo intermediário, ou seja, de uma Idade Média. Uma interrupção no progresso humano, inaugurado pelos gregos e romanos e retomado pelos homens do século XVI, um tempo de barbárie, ignorância e superstição. Só para vocês terem uma ideia, vamos enriquecer mais esse preconceito. Veja, quando os protestantes olham para o passado, eles criticavam, logicamente, o passado, porque eles acreditavam que aquela época era uma época de supremacia da Igreja Católica. Logo, os protestantes que eram os críticos de toda a cristandade no período de toda a Igreja Católica, do que acontecia no período para que o protestantismo viesse com toda a força com Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, a gente sabe que a Igreja Católica estava sendo muito criticada e, lógico, esse preconceito nasce também, de certa forma, com os protestantes. mas os homens ligados às poderosas monarquias absolutistas também lamentavam o período anterior ser um período que eles conceituavam como um período de reis fracos, de fragmentação política. Lógico que eles não olharam para fazer essa avaliação o reino franco, por exemplo, e, principalmente, o seu esplendor com Carlos Magno, mas, lógico, que nos tempos das monarquias nacionais, os reis olhavam para o passado medieval como um tempo de fragmentação política, Você quer dizer, então, que há uma longa duração ainda na modernidade? Natália Bernardes diz. Natália, a gente está acompanhando todas as perguntas no chat também. Essa longa duração, ela permanece, tá? É o tempo das estruturas. Então, se a gente for pensar em nível cultural, a gente tem muito da civilização greco-romana, do passado medieval presente, e por isso que a história é tão rica. E as perguntas que a gente lança no tempo presente em relação a esse passado medieval, a gente traz novas ideias, novos direcionamentos, que faz também mudanças na academia, faz com que a gente estude outros dados também. Então, veja, esse preconceito, eu acredito que vocês estão entendendo muito bem, ele nasce junto com o Renascimento. E nesse tempo do Renascimento, a gente tem o tempo da formação das monarquias nacionais, e os monarquistas utilizam o seu olhar para fazer críticas em relação ao passado fragmentado politicamente. E, por fim, lógico, os burgueses. O nascimento da burguesia, que nasce, lógico, no século XIII, século XIV, mas no século XVI, a burguesia está no seu auge, a burguesia vai também olhar para o passado e vai olhar a Idade Média como um período de fraco comércio, de poucas oportunidades monetárias. Então, logicamente, eles vão criticar também. E os intelectuais racionalistas também deploravam aquela cultura ligada a valores espirituais. Mas aí eu faço uma pergunta, será que toda a Idade Média é isso? Gente, quando nós olhamos para o passado, geralmente a gente olha o tempo como se fosse o presente. Para ser mais claro com vocês, para vocês entenderem esse preconceito da Idade Média, se eu pedir para vocês pegarem um álbum de fotografia na sua casa, vocês começarem a observar aquelas fotos dos seus pais ou seus avós com aquela roupa, aquele cabelo, com certeza vocês vão olhar para um deboche ou de maneira cômica, justamente porque é totalmente absurdo que seu pai utilizou aquelas vestimentas. Então, gente, geralmente nós, e vocês sabem, vocês são historiadores, a gente chama de anacronismo. É justamente isso que a gente está vendo, uma necessidade da gente olhar para o passado e falar que o passado foi inferior justamente porque a gente está vivendo um tempo diferente. Então, está aí esse preconceito que nasce lá no Renascimento, tudo isso são ideias importantes e a gente vai discutir depois com algumas questões também. Vamos lá. Falando em questões, já está uma aí, eu quero que vocês utilizem o espaço do chat, gente, é para participar, tá bom? Todas essas questões têm a ver com coisas que eu acabei de explicar, para a gente não perder o ritmo do livro também. Então, vamos lá. Em Idade Média, Nascimento do Ocidente, Hilário Franco Jr. apresenta um novo significado da Idade Média, contrapondo-se as tradições, as tradicionais concepções formuladas sobre a chamada Era Medieval. Nesse sentido, o autor afirma, A, os renascentistas exaltaram os feitos artísticos e tecnológicos da Idade Média, B, os protestantes admiraram a hegemonia da Igreja Católica na Era Medieval, C, a Idade Média foi uma interrupção no progresso histórico da humanidade, só retomado na Idade Moderna, D, as estruturas modernas foram concebidas na Idade Média, E, a Idade Média realmente foi um hiato no tempo, destacado como trevas. Vou te dar um minutinho, coloca aí o que você acha, qual a alternativa responde a essa questão e aí eu já volto com vocês na sequência. Todo mundo na D? Todo mundo, unanimidade na D? Então, vocês estão aprendendo bem, estão fortes, estão firmes, isso, gente, olha, o Hilário Franco Jr, essa defesa que ele vai fazer, tá? Tudo que a gente vê na modernidade, na verdade, nasceu na Idade Média, então, por isso, o tempo das estruturas, a continuidade. Então, a gente vai perceber isso ao longo do texto, vocês vão ver comigo, né, que é justamente a resposta certa, a alternativa D, as estruturas modernas, elas foram concebidas na Idade Média. Então, essa resposta é a resposta D, parabéns a vocês que acertaram aí. Vamos para a próxima. Utilizem o chat, olha, quando o Hilário Franco Jr, em Idade Média, Nascimento do Ocidente, fala em preconceito, ele se refere a quê? A, desprezo racista do século XVI em relação aos séculos localizados entre a atividade clássica e o próprio século XVI. B, desprezo indisfarçado do século XVI em relação aos séculos localizados entre a atividade clássica e o próprio século XVI. C, desprezo étnico do século XVI, em relação aos séculos localizados entre a antiguidade clássica e o próprio século XVI. D, desprezo indefinido do século XVI em relação aos séculos localizados entre a atividade clássica e o próprio século XVI. E, desprezo classista do século XVI em relação aos séculos localizados entre a antiguidade clássica e o próprio século XVI. Um minutinho. Todo mundo na B? Só a Natália e Bruna respondendo. William, Andriele, Lilian, todo mundo na B de bola? Isso, gente, olha, isso é frase do próprio Hilário Franco Jr. Agora, só um minuto de atenção nessa questão, gente. Ela parece ser muito bobinha, né? Porque você vê lá, desprezo racista, passa. Desprezo indisfarçado, espera. Desprezo étnico, passa. Desprezo indefinido, não, era um desprezo muito definido. Desprezo classista, né? Se você for por eliminatória, dá para fazer. Só que, o que eu quero que vocês notem nessa questão é o seguinte, isso aí, a B, é justamente um trecho do livro do Hilário. Então, existem questões que eles vão fazer dessa forma também, é para treinar um pouco o seu olhar, tá? Porque a gente precisa se aprofundar em algumas obras. Se vocês não tiverem tempo para ler, lógico, isso acontece, mas, de certa forma, algumas questões vão vir com partes do texto, como essa, né? Essa questão B aí, essa resposta B, ela é justamente um trecho, né? Quando a gente fala do preconceito da Idade Média, como ele mesmo fala, né? Como ele defende essa ideia de preconceito, tá? Então, a resposta correta é B, mesmo todos vocês acertarem. Ué, tá muito fácil, hein, gente? Vou colocar por questão difícil, agora. Vamos lá, vamos ver se isso é difícil para vocês. Para Hilário Franco Jr., a Idade Média não terminou no século XV, como tradicionalmente se afirma. A partir dessa concepção de uma longa Idade Média, importantes elementos constitutivos da Era Medieval avançaram pela chamada Idade Moderna, chegando até o século XVIII. Nesse sentido, não é correto afirmar. Então, gente, das alternativas abaixo, qual está incorreta? A, a Idade Média foi uma interrupção no progresso histórico da humanidade só retomado na Idade Moderna. B, o ritmo histórico acelera-se na Idade Moderna, mas é essencialmente medieval. C, as estruturas modernas foram concebidas na Idade Média. D, a Idade Média gerou os fenômenos históricos que foram desenvolvidos na Idade Moderna. E, a Idade Média representa a matriz da civilização ocidental cristã. Gente, qual está errada dentre essas cinco alternativas? O João foi na B, o restante na A? D, o João foi D? O restante na A. O restante na A. João, depois você me fala porque você colocou D de dado, tá? Mas, é isso que a gente está tentando demonstrar para vocês. E, logo no início, eu coloquei a tese central do Hilário Franco Jr. é defender que a Idade Média é a matriz da civilização ocidental cristã. O que significa isso? Significa que nós, nossa cultura, ela foi muito mais influenciada pela Idade Média do que pela Antiguidade, né? E que os renascentistas, que os protestantes, eles foram muito influenciados que todos esses movimentos, né, que a gente considera modernos, eles nasceram, eles foram concebidos na Idade Média, tá? A única que está errado aí é a alternativa A. A Idade Média foi uma interrupção no progresso histórico. Gente, isso aí se esquece, por favor, isso aí sempre vai estar errado, tá? A Idade Média nunca foi uma interrupção no progresso histórico da humanidade, tá? Isso aí é justamente a crítica que fazem os renascentistas em relação ao tempo anterior, tá? Então, a única errada é a alternativa A mesmo. Natália, pode falar, não estou te vendo, mas posso te ouvir. Eu não sei se você lembra de um professor que a gente teve, José Costa Grilo. Conheço o Grilo. Então, ele, se a gente for olhar para esse livro agora, dessa forma, como você está explicando, que eu também nunca tinha olhado dessa forma, a gente vai lembrar dele, né, não sei se os colegas que estão aqui, que foram fora alunos dele também. ele começou as aulas dele falando assim, que todos nós éramos gregos, porque tudo que a gente é, enquanto civilização ocidental, é grego. Então, peraí, estou conversando com o meu professor, é grego. Então, eu lembrei disso agora, porque, de uma certa forma, existe agora, nesse olhar, né, desse livro, essa desconstrução, que eu não me atentei a isso. e eu já li esse livro, não me atentei a isso. E é justamente isso, Natália, obrigado pelas suas colocações. Bom, gente, eu sei que a maioria aqui não teve aula com grilo, mas, eu quero que vocês percebam só o exemplo da Natália, tá? É justamente a noção de estrutura. Se a gente for pensar o que vem, né, de todo o passado medieval, né, eu fiz essa brincadeira no início com vocês, né, das invenções medievais, né, dos talheres que vocês vão utilizar pra jantar, da sua camisa de botão, do seu óculos, né, e se você for buscar, são várias invenções que fazem parte até do nosso dia a dia, do nosso contexto, a nossa língua, ela foi concebida na Idade Média, certo? A gente fala dos povos germânicos, né, em contato com a Igreja Católica, em contato com a literatura clerical, né, e a gente tem essa tentativa desses povos germânicos de aprender o latim. Dessa ideia da mistura do latim com essas línguas vernáculas, nós temos, né, os idiomas modernos. Então, veja como, se a gente for pensar de forma estrutural, como Hilário Franco Jr. mostra nesse livro, a gente percebe que a gente tem muito, sim, dessa, de toda essa cultura, né, de toda essa influência medieval na nossa civilização. Bom, vamos à frente. mais uma questão, gente, essa eu tirei de concurso, tá? Olha como vai aparecer para vocês. Segundo Hilário Franco Jr., se conversássemos com um homem medieval e utilizássemos a expressão idade média, ele não teria a menor ideia do que estaríamos falando. O conceito de idade média foi cunhado muito depois do período a que se refere. Segundo o autor mencionado, o conceito ou preconceito de idade média e o tipo de carga semântica com que foi cunhado teria ocorrido da seguinte maneira. A. Foi criado por Diderot e Condorcet durante o período iluminista e expressava a concepção de que a humanidade, durante a idade média, estava apenas no meio do caminho de sua evolução em direção ao progresso da ciência. P. Foi elaborado e difundido durante a idade moderna pelos defensores da reforma protestante e significava aquele período da história da humanidade em que os homens tinham uma mediação entre eles e Deus, que era feita pelo clero católico. C. Foi no século XVI que surgiu o conceito de idade média, cunhado pelos renascentistas, e expressava um desprezo e disfarçado em relação ao hiato de tempo entre os progressos da civilização greco-latina e os picos de criatividade do próprio renascimento. D. O conceito de idade média foi desenvolvido pela historiografia positivista e significava a etapa intermediária entre o período em que a hegemonia cultural exercida pela ciência e o período da antiguidade no qual predominava uma visão religiosa da realidade. E. O conceito de idade média foi criado pelos historiadores marxistas e significa o período em que o feudalismo, o sistema em que a mediação entre os homens é feita pela igreja católica, predominava no ocidente. Qual que é a resposta, gente? C. C? C? Todo mundo de C? Então, já estou vendo que minha introdução foi ótima, vocês já pegaram a ideia do texto. Esse preconceito da idade média nasceu com os renascentistas no século XVI, tá? Resposta correta, vocês estão certos, alternativa C. Vamos além. Bom, e a idade média para o nosso tempo, gente? Para Hilário Franco Jr., nesse momento da história, agora a gente tenta ver a idade média com os olhos dela própria, não como os daqueles que viveram no outro momento. Entendeu-se que a função do historiador é compreender, não de julgar o passado. Veja, é o que eu falei para vocês sobre o anacronismo. Sempre se a gente for olhar um álbum de fotografia familiar de 40, 50 anos atrás, a gente vai olhar com preconceito. Essa necessidade que a gente tem de categorizar o passado. a gente tem que tentar fugir sempre disso. Vocês aprenderam isso no curso por onde vocês passaram. Todos os professores falaram bem para vocês o que é anacronismo. Hoje vocês tentam mostrar a importância disso para os seus alunos. A gente não tem que julgar o passado. A nossa função é estudar, se debruçar, compreender, assim como os homens que viveram no período medieval. Então, logo, o único referencial possível para a severidade média é a própria idade média. E assim, a historiografia medieval, lógico, deu um enorme salto qualitativo. Isso aí, palavras do autor. Bom, existem balizas cronológicas para a idade média? De novo, gente, não. Esqueçam isso, tá? Isso aí, historiografia positivista mostra para a gente. 476, queda do Império Romano do Ocidente, início da Idade Média. 1453, queda de Constantinopla, fim do Império Romano do Oriente, fim da Idade Média. Gente, esquece, baliza cronológica na visão do Hilário Franco Jr. E na nossa visão, a gente nunca pode pensar que existam ali tempos marcados, tá? Com eventos políticos que demonstram um período diferente na história. Esqueçam isso, esqueçam outra coisa também. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria ver o chat aí rapidinho. Gente, tenho certeza que muitos de vocês, infelizmente, quando vão trabalhar Idade Média, falam, olha, aconteceu logo após a queda do Império Romano e a queda do Império Romano aconteceu por conta das invasões bárbaras. Gente, se você fala isso, você já vai me deixar triste, mas você já vai poder corrigir nas próximas aulas. Para Hilário Franco Jr. nem foram invasões, nem foram bárbaras. Eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? Mas invasões não foram porque o Império Romano já estava com deficiências estruturais internas, a crise do escravismo, precisava avançar em conquistas territoriais, mas não tinha como pagar os soldados, as legiões do Exército Romano que estavam em todas as fronteiras do Império. Então, essas legiões do Exército já eram povos de outras regiões, não eram romanos, nem falavam a língua romana, eram povos germânicos que já faziam parte do Exército. E, lógico, essas legiões depois começaram a buscar territórios, justamente porque não eram mais pagos pelo Império. Então, a fraqueza estrutural e a crise do escravismo do Império Romano fez com que a gente tivesse aí uma fraqueza interna. Então, veja, não foram invasões, foram migrações de povos germânicos e não povos bárbaros. Bárbaros é o nome que o romano dava para o povo que não sabia da sua cultura, porque para o romano era um monte de bárbaros, e eles chamavam de bárbaros. A gente não vai falar dessa forma. Migrações germânicas é o que aconteceu, por isso que não acontece um fim no Império Romano, vocês vão entender bem isso depois. Mas, eu quero que vocês notem aí, quando vamos olhar para a Idade Média, para ficar mais fácil da gente analisar junto com o autor, a gente vai dividir a Idade Média em quatro períodos, só para facilitar didaticamente o que acontece, e aí sim dá para a gente olhar, por exemplo, a sociedade, a economia, a política, a cultura, como ela se transforma nesses quatro períodos. Vilario chama Primeira Idade Média, séculos IV a VIII, é a gestação à origem da Idade Média. Alta Idade Média, século VIII e IX, período de centralização política, principalmente, no seu máximo, com Carlos Magno, da Império Carolíngio. Idade Média Central, aí sim, o período do feudalismo, só do século XI a XIII. O que às vezes a gente critica é só um período pequeno da Idade Média, que foi esse momento de, por exemplo, de economia de base agrária, de sociedade rigidamente estratificada, sem mobilidade, do homem preso à terra, o servo, o senhor feudal, geralmente aquilo que a gente leva para os nossos alunos quando a gente vai falar de Idade Média. E por isso que a gente faz eles terem preconceito também, porque a gente só fala do feudalismo para eles. Mas isso aí é uma pequena parte do que foi a Idade Média. E por fim, período de Baixa Idade Média, século XIV a XVI, que é o período de crise e rearranjos, que ele fala, olha, nesse período que vai dar a base para a formação da Idade Moderna, mas a Idade Moderna ela nasce das próprias estruturas medievais. Vocês vão notar isso depois comigo. Bom, então, essa é a ideia que o Hilário Franco Júnior vai trazer para trabalhar cada concepção, cada categoria de estrutura, em cada período, quando a gente olhar para a demografia, a economia, a política, a sociedade, a gente vai olhar nesses períodos, para a gente compreender a Idade Média um pouco mais de forma abrangente. Vamos lá, então. Primeira Idade Média, quem quiser anotar aí, vamos lá, Primeira Idade Média para o autor Hilário Franco Júnior. Quando a gente fala de gestação, séculos IV a VIII, olha, início da convivência e a lenta interpenetração dos três elementos históricos que comporiam todo o período medieval. São os fundamentos da Idade Média. Agora, para tudo. Gente, fundamentos da Idade Média. Herança Romana, Império Romano está se transformando. Herança Germânica são os povos de migrações que já faziam parte, como eu falei para vocês, das legiões do exército romano. E, lógico, a argamassa intelectual, clerical, ou seja, o cristianismo que vai dar essa liga para que isso aconteça, para que essa formação aconteça. Esse fundamento da Idade Média é importante, eu vou mostrar para vocês com informações um pouco mais técnicas para você entender o que o Hilário Franco Junior apontou aqui nesse período. Vamos lá. De herança romana, quero que vocês anotem aí uma palavrinha, colonato. O que foi o colonato? Coloca aí, herança romana, colonato. Gente, o colonato foi uma medida de um imperador romano chamado Diocleciano, lá no final do século III, por volta de 284. Nesse período a gente já vê a fraqueza econômica de Roma, a crise do escravismo. Nós não temos aí a continuidade das conquistas territoriais tão importantes nos períodos anteriores, agora a gente tem aí uma falência da própria economia romana. E aí esse imperador Diocleciano percebe que não dá para financiar plebeus pobres, pessoas que tinham suas terras e precisavam vender as suas terras, uma grande desordem econômico e social. Ele cria esse colonato. O que é o colonato? É um arrendamento de terra. Agora o grande proprietário, o Patrício, ele vai fazer com que a sua propriedade se estabeleça em vários lotes e ele vai receber as famílias de plebeus para trabalhar nesses lotes, para essas famílias garantirem a sua subsistência e ao mesmo tempo pagar tributos a esse Patrício. gente, isso é o que nós chamamos de colonato, um arrendamento de terra. Os plebeus, olha, por isso, a Idade Média nasce no final do Império Romano, século III. O que eu estou falando para você, gente? Da ruralização da economia. O comércio, ele é fraco. O escravismo está em crise. Então, a aposta do Império Romano é o colonato, ou seja, viver da terra. nós temos aí um processo de ruralização da economia que começa no século III, tá? Por isso que está aí a Primeira Idade Média. Vai ter a sua força no início do século IV. Mas vamos lá. Colonato, gente, isso vai dar a base para um novo momento da economia. Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor, tá? Mas isso é importante vocês memorizarem aí, tá? Isso aí vem com Diocleciano, arrendamento de terra. Nós chamamos isso também de patrocínio. O que o Patrício vai fazer? O grande proprietário, o grande dono da propriedade, o latifundiário, ele vai ceder parte das suas terras em lotes pequenos para essas famílias dos plebeus. Já é uma ideia de colono, né? Já é uma ideia do que a gente vai ver na Idade Média, o senhor feudal, o servo, essa mudança que está acontecendo, tá? Isso aí se deu, então, a partir do colonar. Esse lote que o Patrício dava para essas famílias de plebeus era o patrocínio. Guarda essa palavra, depois ela vai aparecer, tá? O patrocínio. É o lote. Agora os plebeus, eles têm ali como sobreviver. Agora a segunda herança, notem, herança germânica. O que que veio da cultura germânica que vai ajudar muito nessa união, nessa mudança que está acontecendo no fim do império? A herança germânica, a gente chama de comitatus. Comitatus, gente, C-O-M-I-T-A-T-U-S, comitatus. O que que é herança germânica, gente? Os germanos, como eles eram guerreiros, já estavam dentro do exército romano, eles tinham uma relação horizontal, ou seja, o grande chefe guerreiro, ele devia lealdade aos seus subordinados, e os seus subordinados à vida. Essa é o que nós chamamos de relação de suverania e vassalagem, que vai ser tão importante nas relações sociais medievais, que depois a gente vai explorar. Então, veja, da herança romana, nós temos uma nova organização econômica, o colonato. E agora, com os germânicos, nós temos uma outra estrutura social nascendo, que é essa relação social que se dá no meio da nobreza, dos nobres. Por isso que a gente vê conde, duque, barão, entre os senhores, entre os reinos, nós temos essa categoria que vai vir com os povos germânicos. Essa relação de lealdade, de fidelidade entre o chefe guerreiro e seus subordinados. É o que nós chamamos de comitatos. Isso vai dar a base da sociedade que vai vir no período futuro. E, por fim, aí, o cristianismo. Vocês sabem de todas as reformas que acontecem no fim do Império Romano. Vamos lá, lembrar, gente, 313, Edito de Milão, era o imperador Constantino. Em 313, a gente tem liberdade de culto aos cristãos. Nesse momento, eles não são mais perseguidos. Pouco depois, 372, nós temos o Edito de Tessalônica, com o imperador Teodósio. O Edito de Tessalônica torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Gente, olha que no fim do Império Romano nós temos o crescimento da Igreja Católica. E, lógico, a Igreja Católica vai ser, vai, logicamente, erigir aquele monopólio de toda a cultura clerical, que vai estar, lógico, ligada a essas autoridades da própria Igreja. E, lógico, que existe também uma hierarquia dentro da Igreja, mas o cristianismo vai trazer aquela base mental, aquele arcabouço que vai fazer a união perfeita para a gente ter os fundamentos da Idade Média, como Hilário Franco Coutinho coloca aí. Segundo, a Alta Idade Média. Vamos lá, cada período, rapidinho, olha. Atingir uma nova unidade política com Carlos Magno. Então, olha, Império Romano não existe mais, Império Romano do Ocidente. Não sei se vocês sabem, se vocês têm aí de memória, o último Imperador Romano foi decapitado pelos érolos. Povos germânicos estão migrando para várias partes do Império. o último Imperador chamado Rômulo Augusto. Depois disso, você pode tudo pesquisar, está na internet. Rômulo Augusto foi decapitado pelos érolos. Além dos érolos, vários povos germânicos estavam integrando o que era o outrora Império Romano, formando seus reinos. Vocês já ouviram falar dos ângulos, saxões, jutos, visigodos, ostrogodos, burgundios, érolos, vândalos. Bom, todos esses povos germânicos, eles já faziam parte do próprio Império do Exército Romano, agora eles estão fundando os seus reinos. Então, a gente tem a fundação de vários reinos. Só que, na Alta Idade Média, a gente vê um reino se sobressair. É o Reino Franco, que vai ter o seu início com um grande chefe guerreiro, chamado Clóvis, que vai ser batizado em 496. E, nesse momento, a gente já tem uma aliança desse Reino Franco com a Igreja Católica. Dessa aliança, nós vamos ter esse Reino Franco crescer e se desenvolver cada vez mais, se tornar praticamente um império. Do que foi a ruína do Império Romano, a gente agora tem um império forte novamente, mas no seu esplendor agora com Carlos Magno. Antes de Carlos Magno, vocês devem lembrar aí, então tem Clóvis, Carlomano, Pepino Breve, todos esses líderes francos que vão trazer cada vez mais a aglutinação, a conquista desses povos, desses reinos mais fracos, a formação de um reino forte e poderoso. Nós temos uma centralização política aqui, na Alta Idade Média. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, gente, olha como esse período é importante. Antes de Carlos Magno, existia um líder franco chamado Carlos Martel. O Carlos Martel, ele fez uma guerra contra os muçulmanos, porque os muçulmanos estavam já penetrando no Ocidente, na Península Ibérica. Graças ao Carlos Martel, líder dos francos nesse período, nós temos ali a vitória na famosa Batalha de Poitiers em 732. E nós temos aí a definição das marcas, os árabes, eles não podem mais avançar o território. Nesse momento, o Império Carolingio, ele vai ganhar o seu esplendor, que, lógico, vai se consolidar com o Carlos Magno, que vocês estão vendo aí, que recebe até a coroação da própria Igreja Católica. Lembrando que sempre Reino Franco e Igreja Católica tiveram uma aliança poderosa. Pelo seu poder sagrado, considerava-se a única e verdadeira herdeira do Império Romano. Veja, o Reino Franco foi abraçado pela Igreja, mas, ao mesmo tempo, a Igreja abraçou o Reino Franco, porque precisava também consolidar o seu poder. Como resultado disso tudo, deu-se a transformação do latim nos idiomas neolatinos, surgindo em fins do século X, dos décimos primeiros textos literários em língua vulgar. Mas a fase terminaria em crise, devido às contradições do Estado carolíngio e uma nova onda de invasões. Para aí. Gente, se estamos falando na alta idade média de centralização política, de unidade política, do Reino Franco aliado à Igreja Católica, o que faz isso virar uma crise? Logo após a morte de Carlos Magno a gente vê a separação desse império, a desconfiguração desse império. Os filhos de Carlos Magno, de Carlos Magno, eles vão começar a ter brigas e disputas pessoais, que vão dividir os reinos e a gente tem a fragmentação política novamente. Então, até Carlos Magno, sim. Força, força política. Depois de Carlos Magno, descentralização de novo por causa das disputas. No famoso Tratado de Verdun, em 1843, os principais filhos de Carlos Magno vão começar a se degladear por conta das terras que o seu pai deixou. E aí, lógico que o império agora vai se fragmentar cada vez mais e vai se pulverizar em pequenas unidades locais políticas. Bom, e no final desse período nós temos novas ondas migratórias de vikings, muçulmanos e magiários. Então, aí a gente tem mudanças que vão dar início a um outro período histórico que vai ser a Idade Média Central. Gente, quando você vai lecionar para os seus alunos, eu não estou falando todos vocês, tá? Tenho certeza que muitos trabalham com o Reino Franco, tudo, trabalham com o Império Bizantino, trabalham com a civilização muçulmana, trabalham muito bem a Idade Média. Mas, infelizmente, a maioria dos professores de história trabalham a Idade Média olhando somente para isso, feudalismo. A Idade Média Central, século XI a XIII. Olha, o que é o feudalismo do período Idade Média? Só esse período aí, século XI a XIII. Foi esse período que nós temos aí uma sociedade fortemente estratificada, clero, nobreza, servos, fechada, aí uma economia de base agrária, como vocês conhecem, o feudo, o domínio, a gente vai explicar depois tudo isso, e fragmentada politicamente, porque os senhores e os saudais vão ter poder político, mas, como existiam centenas de milhares de feudos, cada um mandava localmente os senhores. Então, é uma fragmentação política desse período. Se você olha a Idade Média assim, saiba que isso aí você está olhando só para um período pequeno do que foi o período medieval. E, por fim, Baixa Idade Média, final da Idade Média, séculos XIV a XVI, representou exatamente o parto daqueles novos tempos, da modernidade. Então, veja, a modernidade nasceu aqui, novas estruturas, porém, assentadas sobre elementos medievais. Vou te falar, o Renascimento nasceu na Idade Média. Como que isso é prova, professor? Gente, se você for estudar o Renascimento, a gente fala de 300, de 400, de fases do Renascimento que são anteriores, século XIII. A estrutura está nascendo aqui na própria Idade Média. Se vocês forem lembrar, a própria Igreja Católica, no início, eram financiadores das obras de arte para os renascentistas. Então, muito desse período está lá na Idade Média. Os descobrimentos, vocês sabem também, várias, não só descobrimentos, mas várias viagens. Se a gente for pensar nas cruzadas religiosas, gente, lá no século XI, século XII, se você for pensar na quarta cruzada, a cruzada dos comerciantes, 1.202, nós já estamos falando de viagens longas, de vários povos, inclusive o europeu. Protestantismo. Gente, se você estudar a Idade Média, você vai perceber que tudo que Lutero está fazendo, Calvino, Henrique VIII, na verdade, já nasceu muito antes, mas antigamente a Igreja Católica era muito mais poderosa. Eram as próprias heresias, não sei se já estudaram isso profundamente, mas John Huss, John Wycliffe, eram heresias que criticavam a Igreja Católica, os seus dogmas, as suas doutrinas, mas só que no século XVI a Igreja Católica já estava ruindo por dentro, com várias contradições. E aí, por isso que nós temos toda a força do movimento protestante, da reforma protestante. E, por fim, o absolutismo. Se a gente for pensar, a aliança entre burguesia e reis nesse período, o que a gente chama de movimento comunal, nasceu no século XII, formação das monarquias nacionais, século XII, século XIII, que vai dar depois no que a gente conhece na Idade Moderna, os famosos absolutistas, os reis absolutistas. Então, está aí, tudo acontece na Idade Média, na Baixa Idade Média. Vamos para o primeiro capítulo. Gente, isso aí é só introdução. Isso é só introdução do livro. Vamos lá. Estruturas Demográficas. Deixa eu tomar uma água que eu já estou suando aqui. Pessoal participando aí no chat? Tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então vamos. Podemos ir, gente? Faz o joinha aí. Vamos para Estruturas Demográficas? Podemos? Alguma dúvida? Podemos? Então vamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você entende por demografia? O que é demografia? Rapidinho no chat, vocês conseguem aí, gente? O que seria demografia? Se você fosse explicar em poucas palavras, o que seria demografia para você? Estudo de pessoas? Será que é isso? Ou isso é antropologia? Antropologia. Pessoas por metro quadrado, André? Oi? Pessoas por metro quadrado? Pessoas por metro quadrado? Pessoas que estão em um determinado local? Aí sim, está dentro de demografia. Vamos pensar assim, um pouco mais... Vamos pensar um pouco de forma mais ampla aí, João. Demografia, gente. Pensa na diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Lógico que o que o João falou também tem a sua verdade. A demografia estuda também os deslocamentos populacionais. Então, assim, quando a gente fala de demografia, a gente tem que lembrar, então, dessas diferenças entre pessoas que nascem, pessoas que morrem, os deslocamentos populacionais. Então, nós vamos estudar um pouco isso, tá? Demografia na Idade Média. Lembrando desses quatro períodos sempre. Gente, quando é Hilário Franco Jr., a gente tem que mostrar para vocês cada período. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí. Na Primeira Idade Média, falando de demografia, falando de população, na sua opinião, acontece um avanço ou uma retração? Então, a fim do Império Romano, como que você nota a demografia? Aumenta ou diminui? O Hilário Franco Jr. faz esse estudo, mostra para a gente que acontece uma diminuição demográfica, uma retração nos primeiros anos da Idade Média. Isso diminui. Por quê, gente? Estamos vendo essa desorganização do aparelho estatal romano. Como eu falei para vocês antes, olha, nós estamos falando de crise econômica, a crise do escravismo, o fortalecimento da igreja. Quando a igreja se fortalece, a gente tem que... Gente, como que um cristão vai escravizar outro cristão? Veja, o sistema escravista está em crise. Então, a gente precisa de uma nova forma, de uma nova economia. E aí, nós temos, então, o abandono das cidades, o êxodo. Mas não é o êxodo rural, o êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade por conta dessa ruralização da economia que eu falei para você, o colonato do Diocleciano que eu estava explicando para você. então nós vamos ter um despovoamento de regiões inteiras. A vida não é mais na cidade, a vida é no campo. A chegada de algumas dezenas de milhares de bárbaros, eu coloquei entre aspas, porque a gente não fala bárbaros, até o Hilário Franco Jr., já falei para você, nós vamos falar de povos germânicos, teve como contrapartido o despovoamento de regiões inteiras. Além do avanço de epidemia, só para vocês terem uma ideia, os estudos, olha como isso é legal, gente, os estudos de Hilário Franco Jr., de muitos medievalistas, mostram para a gente que do século III ao século V, a gente teve surto de malária na Europa. Do século VI ao VIII, de varíola, isso ia matando pessoas. Então, veja, na Primeira Idade Média, por conta da desorganização do aparelho estatal romano, por conta da desordem econômica e social, por conta da migração dos povos germânicos e despovoamento de regiões inteiras, por causa do colonato, o êxodo urbano, que eu expliquei para você, a gente vai ter uma retração da demografia, ou seja, diminuição áreas despovoadas, diminuição de pessoas. Agora, vamos olhar para a Alta Idade Média. Gente, eu vou ter que ser um pouco mais pragmático, senão a gente não vai dar conta de terminar o livro. Na Alta Idade Média, no período posterior, a gente tem uma relativa recuperação. Por quê? Porque a gente tem agora uma nova unidade política com o Império Carolíngico, que eu já tinha explicado para vocês. Quando a gente olha para o centro da Europa, a gente tem Carlos Magno, gente, a gente tem o Reino Franco, a gente já tem a Igreja consolidada, ou seja, nós temos uma relativa recuperação da população, do povoamento, a Europa cristã está se consolidando aqui, no território da Europa. Então, relativa recuperação na Alta Idade Média quando falamos de demografia. terceiro período. Na Idade Média Central, o que acontece? Você acha, gente, Idade Média Central, lembra a época do feudalismo, você acha que aumenta a população ou diminui? Olha isso, que legal estudar assim, Idade Média. Você acha que aumenta a população ou diminui? Gente, na Idade Média Central, no tempo do feudalismo, lógico que aumenta bastante. Por quê? nós temos agora muitas terras, agora a gente sabe que, agora sim, gente, o homem é preso à terra. A única fonte de abastecimento da Europa é o cultivo, o plantio, a colheita, é a terra, é a base agrária. Ou seja, nós temos o avanço dessas bases e aí nós temos uma expansão. E aí eu vou explicar por quê, tá? Se deu com os arroteamentos, para aí, o que é arroteamento? Arroteamento é a utilização de terras que até então não eram tão férteis, dessas terras de bosques, de florestas, terrenos baldios, nós vamos arrotear, nós vamos preparar para a produção de alimentos. Produzindo mais alimentos, consequentemente, nós temos como alimentar as pessoas melhor. Se as pessoas mais alimentadas, elas vão parir mais filhos, as famílias vão ficar mais numerosas. Então, olha, recuavam as florestas, os terrenos baldios e as zonas pantanosas, isso é arroteamento, tá? Para se criar novas áreas cultivadas. Além disso, gente, anota, está a expansão da Idade Média, por quê? Idade Média Central, nós temos uma série de inovações nas técnicas agrícolas. Primeiro, nova atrelagem de animais, vou te explicar isso. Lá no Império Romano, era utilizado mais o cavalo e o boi para as práticas agrícolas, já eram usados, tá? Só que eles prendiam a garganta do animal. Essa atrelagem do Império Romano, né, dificultava com que esses animais produzissem mais, né, nos terrenos. essa nova atrelagem, que é uma invenção medieval, ela vai agora pegar o dorso dos animais, cavalos e bois. Nós vamos, então, ter um avanço nessas técnicas, tá? Só para vocês entenderem. Charrua pesado, segundo elemento. Lá no Império Romano, quando eles iam produzir alimentos, eles utilizavam a charrua, não, eles utilizavam o arado de madeira. o arado de madeira, ele não perfurava tão profundamente o solo, né? Então, não trazia do solo os nutrientes que precisavam para a produção de alimentos. Isso vai acontecer na Idade Média Central também. A famosa charrua pesada, a charrua pesada é como se fosse um arado muito maior, que era preso ao dorso desses animais, como eu falei para vocês, cavalos e bois. A gente tem agora, né, novas produções nessas áreas de arroteamento, terras agrícolas, agricultáveis muito maiores, terrenos muito maiores e, logicamente, uma maior produção de alimentos. Por fim, sistema trienal. No Império Romano, eles usavam o sistema bienal para descanso do solo. O sistema bienal é, você planta em um lote e você deixa o outro em pousil, ou seja, em descanso. E aí, depois, você inverte na colheita, na hora da colheita. No sistema trienal, a gente utiliza, então, a gente tem o solo para a prática agrícola, a gente divide em três partes. Então, nunca vai faltar alimento. Por quê? A gente vai deixar onde pousil, mas a gente planta aqui. Para não desgastar o solo, depois a gente utiliza o de pousil. Gente, isso facilita ainda mais a produção agrícola. Nós temos aí, nesse período, então, uma expansão da demografia, um aumento populacional por conta de todos esses inovações e de todos esses fatores que eu falei para você. A amenização do clima também, a gente tem um clima mais ameno nesse período. Estamos falando do século XI a século XIII, nós temos expansão. Agora, vamos olhar para o próximo período, Baixa Idade Média. Para quem já estudou história, lembra. Falamos nesse período de peste bubônica, peste pneumônica, a famosa peste que vai matar praticamente um cesto da população europeia. Falamos também da Guerra dos 100 Anos, 1315 a 1417, não lembro bem, mas dura mais que 100 anos. A gente está falando de um período de guerras na Europa, estamos falando de um período de peste. Por quê? Por conta do seguinte, se no período anterior a gente está utilizando, a gente pega áreas florestais e a gente faz o arroteamento para a produção de alimentos, consequentemente, a gente está trazendo problemas ao clima. A gente está acabando com áreas florestais, logo a conta vai chegar e vai chegar aqui, no período posterior, na Baixa Idade Média, gente. A gente vai ter um período, por exemplo, de 1315 a 1317, nós vamos ter um período de chuvas torrenciais na Europa, um clima muito úmido que vai, logicamente, ser favorável à proliferação da peste negra que vocês sabem que decimou a Europa, boa parte da Europa. Então, veja lá, olha. ressurgimento da peste na Baixa Idade Média é o resultado da derrubada de grandes extensões florestais, já que a madeira era o principal combustível, provocando mudanças ao regime pluvial e do clima. Chuvas torrenciais e queda de temperatura provocavam a queda da produção e, consequentemente, a fome. Esse cenário favoreceu a proliferação da peste e estima-se que a Europa Sudental perdeu cerca de 30% de seus habitantes. Então, gente, só para vocês entenderem, olha como é legal olhar a Idade Média dessa forma, só pelo aspecto demográfico. E aí, eu acho que a Natália está entendendo melhor aqui o que a gente está falando disso, o que a gente está chamando de estruturas. Estruturas, a gente consegue fazer essas análises mais aprofundadas de um longo período histórico. E a gente utiliza essa lupa menor para falar só da demografia, só da política, só da sociedade, da economia. Por isso que, para mim, esse livro aqui, gente, olha, é uma Bíblia para quem é estudante de história medieval. Tem que passar por essa leitura aqui. Bom, desculpa ser pragmático, eu vou ter que fazer assim com o livro, senão a gente não vai dar tempo de ver tudo, tá? Trouxe uma questão aí para vocês praticarem. vou tomar uma água, dá uma lida a você mesmo. Tenta responder aí. Tem mais perguntas aí? O pessoal está entendendo? Não estou vendo eles, não está? Isso, é isso. Não é tão simples explicar isso. Então, pouco tempo, né? Que horas são? Só para mim ter uma noção. Meu Deus do céu. Nove e dez? A gente está no primeiro capítulo. O pessoal está respondendo já? Notável crescimento populacional da Europa Ocidental entre os séculos XI a XIII. Olha, estamos falando do pico de crescimento populacional, tá? Na Idade Média Central. Está intimamente vinculado ao desenvolvimento das técnicas agrícolas. Sim. Porém, Hilário Franco Jr. afirma que não há nenhuma verdadeira invenção técnica na Idade Média. Somente uma difusão e melhoramentos de técnicas. É, eu falei para você, o que já existia lá no Império Romano e esses melhoramentos que acontecem nesse período chamado Idade Média Central. Diante dessa informação, indique, entre as alternativas abaixo, quais técnicas são verdadeiras. Transformação do arado para achar rua. Verdadeira ou falso? Você está colocando verdadeira ou falso? Todo mundo está colocando E? O senhor João colocou E? Vamos lá. Transformação do arado para achar rua. É verdadeira ou falso? Melhoria das técnicas de tração animal, sim. Os bois cedem progressivamente o lugar aos cavalos. Isso é verdade, tá, gente? Eu falei para você o contrário, tá? Mas na Idade Média Central vão ser os cavalos e não os bois, tá? São mais rápidos e fortes. E vão ser agora não só presos na jugular, mas em todo o seu dorso. Vão produzir muito mais. Verdade. Três. Isso eu não falei para vocês, tá? Desenvolvimento da metalurgia artesanal com a proliferação de machados. Isso é verdade também. Eu não falei para você, mas, por favor, notem isso aí também. Quando você for falar de Idade Média Central, de demografia nesse período, acontece por conta também desse desenvolvimento da metalurgia artesanal. Nós já estamos falando de corporações de ofício já nesse período. D. O desmatamento e ampliação da superfície cultivada. Sim. Passagem de terras, de florestas, o pântanos para a rede de aldeias. com produção itinerante em três tempos para descanso do solo e otimização do plantio cultivo e colheita de alimentos. Gente, de todas essas inovações, esses melhoramentos, tudo está correto. Alternativa certa, alternativa E. Todas estão corretas. Tudo bem? Tudo bem? Falou em 2010. Ah, falei para ele em 2010. Eu acho que está lembrando dessa aula de 2010. Essa pergunta é lá da prova de 2010, João, é verdade. Bom, vamos lá. Das invenções, quero ver vocês acertarem essa aí. Das invenções medievais, as duas mais espetaculares e revolucionárias remontam à antiguidade. Mas, para o historiador, sua data de nascimento, que deve ser o da difusão e não da descoberta, ocorre na Idade Média. Segundo Hilário Franco Jr., essas duas invenções seriam papel e lápis, p, suas características religiosas próprias, monofisismo e iconoclasmo, c, a cultura de frutas cítricas, especialmente a cana-de-açúcar, d, o moinho d'água e a charrua, ou e, nenhuma das anteriores. Então, vamos lá, gente. O que é invenção medieval? Todo mundo indo a charrua? O que é uma charrua? Eu expliquei. O pessoal está perguntando? Ah, tá. Todo mundo sabe o que é uma charrua? O arado é um instrumento para preparar o solo para o plantio. O arado. Eu precisava trazer a imagem para você, né? Eu preciso dizer a C. A C? Vocês estão respondendo a C? Meu Deus! C. Nenhuma? C, C, E e a D. Gente, vamos lá, então. Essa aí, essa aí deu, deu, essa aí deu divergência entre vocês. Vamos lá. Divergência, divergência. Gente, as duas invenções que não foram descobertas na Idade Média, tá? Mas foram melhoradas na Idade Média. É a alternativa D, de dado. Gente, olha, se eu olho para a Idade Média, a paisagem é isso, é moinho d'água, e charrua, pesado. É o moinho e a charrua. Lembra aí do Don Quixote de La Mancha. Ele está lutando contra moinhos, pensando que são dragões. Gente, a alternativa certa é a alternativa D, de dado. Agora vamos falar de estruturas econômicas. Eu já estou suando aqui. Vamos lá. Agora vamos olhar a economia, tá? Para o estudo da economia na Idade Média, levou os historiadores à criação de metodologias próprias, através do envolvimento de trabalhos baseados no qualitativo. Então, estudo sobre indícios, tendências, características de cada período. Dessa forma, nós temos uma elucidação melhor em relação à economia medieval. Do ponto de vista da própria época, eu vou tentar mostrar para vocês aos poucos. Vamos lá. Alta Idade Média. Anotem aí. Nesse período, gente, o autor não fala de Primeira Idade Média. Não tem estudos, porque estamos na crise do Império Romano, ruralização da economia. Não vai falar desse período, tá? O olhar do Hilário Franco Jr. é direto já para a Alta Idade Média. Notem aí. A economia na Alta Idade Média. Agora veja, essa historiadora chamada Renée Doerardet, ela é um dos maiores especialistas, é aquela que estuda economia nesse período. Ela chama de escassez endêmica esse período. Eu vou explicar o que é isso depois, tá? Isto é, pequena produtividade agrícola e artesanal, consequentemente, uma baixa disponibilidade de bens de consumo e a correspondente retração do comércio e da economia. Então, olha, Alta Idade Média, retração da economia. E a gente vai explicar por quê. Gente, Império Romano, no seu auge, nós estamos falando de uma economia sustentada pelo trabalho escravo, mas uma economia comercial. Até o escravo era comércio, certo? Na Alta Idade Média, na Alta Idade Média, nós temos uma retração do comércio. Por quê? Porque agora a gente tem uma ruralização da economia. Nós temos uma mudança na economia, que começou antes, eu já falei para você, do colonato, lá de Diocleciano. Então, se a preocupação agora é a terra, logo a gente vai ter uma economia de retração do comércio e da economia monetária. Então, nesse período, nós já temos essa retração que no período posterior a gente vai ver a escassez total. Escassez endêmica é isso, gente. Falta tudo, tá? Não tem circulação monetária, porque não tem bens de consumo e isso faz com que a gente tenha uma retração econômica. Escassez endêmica é como se fosse uma falta generalizada. É como se fosse uma mudança, uma reorganização da economia, mas que nesse período não existe economia monetária. Logo, nós temos uma retração da economia e uma ruralização da economia. Então, escassez endêmica seria uma desestrutura, onde falta, né? Essa escassez de dentro, falta tudo aqui dentro. Falta bens de consumo, porque nós não temos disponibilidade, não tem moeda circulando, logo nós temos retração da economia, tá? O ponto de partida para você entender essa retração econômica é a própria demografia. Veja como uma coisa está ligada à outra, gente. Se a gente falou no período anterior de alta idade média, retrocesso demográfico, queda da demografia, logo nós temos uma retração também do comércio. que é a contração da força de trabalho. Contração é fragmentação. Agora a gente tem contração, a gente não tem grande demanda, a gente tem baixa demanda de força de trabalho, a gente tem uma baixa contração também, uma contração dos rendimentos e isso reforça a pobreza demográfica. Então, nesse período, alta idade média, nós temos escassez endêmica, ou seja, crise monetária, crise desse sistema econômico sustentado pelo comércio. No período seguinte, tenho que falar para vocês onde acontecia tudo. Ah, na alta idade média, gente, onde acontece a economia, no domínio. Gente, nós chamamos de feudo, é quase a mesma coisa, tá? Vamos entender. Desse colonato instituído pelo Diocleciano, os patrícios, a partir do seu patrocínio, recebendo famílias de plebeu, e formando lotes. Isso já acontecia entre os povos germânicos. A economia acontecia dentro do domínio. Vamos entender o que é domínio. Domínio, ele é dividido em três partes. Eu trouxe até uma imagem para vocês entenderem melhor. Mas a gente tem o manso senhorio, ou a reserva do senhor. Ali tem a casa, celeiros, estábulos, moinhos, oficinas artesanais, pastos e terras cultiváveis. Com a imagem, vai ficar mais fácil de vocês verem isso, tá? Então, o domínio, ele é dividido em três partes. Manso senhorio, ou a terra do senhor feudal. A terra do senhor. Já chamamos de senhor feudal aqui. Onde nós temos celeiros, estábulos, moinhos, a casa do senhor, está tudo ali, concentrado. Geralmente, um castelo erigido, a gente vai notar isso. Isso é reserva senhorial. Mas nós temos também o manso servil, que é a menor unidade de produção, onde ficam os servos. Essas terras menores são conhecidas como tenências. Tenência é a menor unidade de produção, onde o servo com a sua família vai produzir. Depois vocês vão ver isso na imagem, vai ficar mais fácil. E o manso comunal são terras mais afastadas, de pastos e florestas. O nome comunal, já lembro, é comum. Era utilizado tanto pelos senhores, tanto pelos nobres, quanto pelos servos. Vou mostrar isso, vai ficar mais fácil. Vamos lá, olha. Olha o domínio aí, ó. Olha aí. Número um. Manso senhorio. A terra do senhor. O que tem na terra do senhor, nesse castelo erigido? Ficava a casa do senhor. Seus celeiros, onde tem depósito de alimentos. Estábulos, onde ficavam seus animais. Moinhos, oficinas, pastos e terras cultivadas. Olha o número dois. Olha o número dois. Estamos falando do manso servil, as terras onde viviam os servos, em lotes menores, onde eles garantiam ali a sua sobrevivência. E olha o número três. Terras mais afastadas. O manso comunal. Terras de bosques e florestas, que eram utilizadas tanto pelos senhores, pelos nobres, quanto pelos servos. Quando a gente for estudar a sociedade, vai ficar mais fácil de você visualizar isso. Mas dá uma olhada aí na figura da direita, dá para vocês entenderem. Manso Senhoril, Castelo, propriedade do senhor Feudal, e abaixo as tenências, as pequenas propriedades onde viviam os servos, no seu trabalho diário. Tudo acontecia aqui, no domínio. Vamos à frente. Idade média central. Vamos olhar para a economia agora, na idade média central. Diante do crescimento demográfico, que se manifestava nesse período, os mansos da época carolíngia foram divididos em lotes bem menores, com cerca de 3 a 4 hectares as tenências. Já foi explicado para você o que é tenência. De novo, tenência a menor unidade de produção. Isso aconteceu, junto com a expansão demográfica do período anterior. A gente tem esses lotes que foram divididos já na época do reino carolíngio. Importante vocês notarem agora dois tributos que eram que os servos camponeses pagavam para viver naquelas terras. Então, vamos lá, eles recebiam patrocínio, eles poderiam produzir ali, mas, logicamente, isso não era de graça. Como que isso se dava? Qual que era o tributo que o camponês pagava ao seu senhor? São dois tributos, divididos entre sensível e champarte. Vamos entender isso. No sensível, que era mais comum, o camponês, em troca do uso fruto da terra, devia uma renda fixa, que era o censo. Ou seja, dava determinado tempo lá da colheita, isso era recebido pelos senhores. Podia ser pago em dinheiro, mas o dinheiro quase não existe nesse período, tá? Mas, ou pago em espécie, ou seja, com parte da produção. Então, isso é o censo, um dos tributos que os servos pagavam para os seus senhores. E na segunda renda, devida pelo camponês, não era fixa, mas proporcional ao resultado da colheita. Isso é chamada de champarte. Vamos lá, segunda, gente, champarte. Champarte, champarte, parte do campo, parte da produção. Ou seja, o censo era obrigatório, todo mundo pagava. Deu o período certo, os senhores, lógico, não ele, propriamente dito, mas os nobres iam recolher esses tributos. Na segunda opção, nós temos aí uma dependência. O servo, no espaço de colheita, ele dava parte daquilo que ele produzia ao senhor. Então, 10% da tricultura e 33% da criação. Ou seja, 10% da sua produção agrícola, 33% da criação. São os tributos. Então, veja, quando eu falo assim, o patrocínio que o Patrício dava para receber famílias de camponesa em suas terras, logicamente, isso não era de graça. Os servos, eles pagavam com o seu trabalho, eles também eram presos à terra, por isso que são servos. Eles só não são escravos nesse período de Idade Média, com a Igreja Católica tão forte, a gente não tem escravidão entre cristãos, mas nós temos o trabalho servil. Está aí para vocês entenderem de forma mais aprofundada. Vamos falar de crescimento produtivo. Falei já para vocês, no período chamado Idade Média Central, nós temos o crescimento demográfico por conta do melhoramento das técnicas agrícolas. Isso, logicamente, fazia com que a gente tivesse uma maior produção. Mas vamos lá. A produção cresceu devido a uma maior quantidade de mão de obra. Nós temos uma maior demografia, nós temos uma maior mão de obra. Trabalhando sobre uma área maior também, porque as áreas foram arroteadas. Lembra? Áreas de florestas, pântanos, terrenos baldios, todas essas áreas agora são áreas utilizáveis para a técnica agrícola. Mas também, graças a uma maior utilização das técnicas que vocês viram também, a charrua pesada, a proliferação de machados, foices, todas essas invenções, a técnica de pousir o descanso do solo que eu falei para você, todas essas melhorias, a charrua pesada, a nova atrelagem dos animais, tudo isso que eu expliquei para você, gerou, logicamente, um crescimento produtivo. Uma segunda transformação importante ocorrida nos séculos XI a XIII foi a existência de um excedente agrícola e, consequentemente, o revigoramento do comércio para tudo que você está fazendo. Estamos falando de idade média central, gente. Estamos falando de época de feudalismo, vocês viram o domínio, vocês viram uma sociedade que depois a gente vai explicar melhor, mas rigidamente estratificada, que depois a gente vai explorar um pouco mais, mas estamos falando também de excedente de produção, ou seja, lá no feudo, lá no domínio que vocês acabaram de ver, aqui, nesse período chamado idade média central, com a utilização de terras que agora são arroteadas, nós temos uma maior produção a ponto de ter excedente. Pergunta, se nós temos excedente de produção, o que a gente pode fazer? se a gente tem excedente de produção, a gente pode agora comercializar esses produtos também. Olha a mudança na economia, no final da idade média central, nós temos um excedente de produção, esse excedente agora pode ser usado para trocas, pode ser levado para as feiras, nesse momento estão nascendo as feiras na Europa, depois eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, esse excedente de produção, logicamente, vai gerar isso aqui. Um comércio intercontinental, sim, já podemos falar disso no final da idade média central, século XIII, as famosas feiras de Flandres e Champagne. Gente, para quem não sabe, regiões da França, o que eram as feiras medievais? Locais de encontro temporários onde vinham vários comerciantes de várias regiões do mundo. Vocês vão ver tudo isso aqui, olha, detalhei um pouquinho utilizando Hilário Franco Júnior para mostrar para você. A ponto de nós termos aí associações de comerciantes agora. Estamos falando de uma mudança significativa na economia. Lembra lá no início, escassez endêmica? Com a historiadora Renê deu errado. Nossa, chega nessa fase não estou conseguindo nem falar direito, mas vamos lá. Na primeira fase do comércio, a autoridade média, nós temos aí uma escassez endêmica. Falta de tudo, vocês viram? Escassez endêmica, falta tudo. Falta produtividade, porque falta bens de consumo, nós temos retração econômica. Aí, na Idade Média Central, nós temos o fortalecimento dos feudos, ampliação de zonas agricultáveis. Nós temos produção em excedente que vai gerar isso aqui. No final da Idade Média Central, início da Baixa Idade Média, nós temos aí um comércio intercontinental que acontecia inicialmente nas feiras. Dois polos mais importantes da Europa, onde tinha essa reunião de comerciantes de várias localidades do mundo, era Champagne, na França, e Flandres. São duas regiões importantíssimas que recebiam migrações de vários comerciantes de várias localidades da Europa. Eu vou mostrar um pouco isso para você. Além desses comerciantes que vinham fazer essas trocas de excedentes de produção nas feiras, nós temos também ligas, associações de comerciantes que vão operar em dois eixos. O eixo norte, a famosa Liga Ranceática, ou melhor, Liga Teutônica no norte, e a Liga Ranceática ao sul, com os comerciantes da Itália, principalmente Gênova e Veneza. Já estamos falando de um comércio intercontinental, de comerciantes que vão para outras localidades, outros lugares do mundo para trocar esse excedente, no que eles produziam mais. E aí eu vou mostrar um pouco isso como acontecia. Ao longo de rotas estabelecidas, os Ranceáticos recolheram produtos num local e vendiam em outro. Peles, mel, cera da Rússia, trigo e madeira da Polônia e da Prússia. Prússia é a antiga Alemanha. Minerais da Hungria, peixe da Noruega e da Islândia, cobre e ferro da Suécia, vinho da Alemanha do Sul, sal da França e de Portugal, lã da Inglaterra, tecido da Flandres. Flandres era o polo têxtil da época. Bom, estamos falando de concentração de comerciantes que estão saindo de uma determinada localidade e indo para outra. Por isso que a gente fala, sim, de um comércio intercontinental no final da Idade Média Central. No século XIII a gente já está vendo isso com o mundo europeu. Então, essas rotas de comércio. mas antes de aprofundar um pouco mais nisso, eu tenho que falar para você a origem disso tudo, principalmente olhando para a Europa. Se vocês quiserem anotar por que a gente tem nesse período um crescimento de produção e um comércio em larga escala, de vários países ali, de associações de comerciantes fazendo essas rotas, encontrando nas feiras. Gente, nesse período nós tivemos também as cruzadas religiosas, e eu queria que vocês anotassem a importância da quarta cruzada. Para quem nunca estudou profundamente, a quarta cruzada é a cruzada dos comerciantes. A quarta cruzada aconteceu entre 1202 e 1204. Eu não preciso explicar para você o que foi o movimento das cruzadas, que eu sei que vocês todos sabem, mas essa quarta cruzada é importantíssima quando o assunto é estudo da economia. Essa quarta cruzada dos comerciantes de Gênova e Veneza, cidades italianas que mudaram o intuito da cruzada, que era recuperar lugares sagrados, como Jerusalém, os cruzados comerciantes saquearam cidades no Oriente, como Zara, Constantinopla. E aí eles trouxeram todos esses produtos, em especial as especiarias. A gente fala tanto de especiarias, a briga já acontecia no século XIII pelas especiarias. Essas cidades italianas saqueavam cidades no Oriente e traziam essas especiarias para o Ocidente, para a troca nessas feiras. E se encontravam com esses comerciantes de várias localidades do mundo que vocês estão vendo aqui. Estamos, sim, falando de um comércio intercontinental. Por que a Itália vai se enriquecer no século XII, século XIII? Justamente por causa desse crescimento econômico, graças ao comércio das especiarias que eles saem nas cidades orientais. Gênova e Veneza se tornaram polos comerciais importantíssimos também. E não é por acaso que é a Itália que vai iniciar o renascimento da cultura. Não é por acaso que ali vai nascer uma burguesia muito forte que vai pagar para os artistas. Eles vão financiar as obras de arte, os famosos mecenas, para que as cenas das suas vidas, a vida burguesa que estava nascendo, a vida cidadina de novo, vai nascer desse enriquecimento que vai ter as cidades italianas. Então, gente, tudo isso está acontecendo na Europa no final da Idade Média Central. Olhamos de uma maneira mais geral sobre a economia. Agora a gente vai olhar de uma forma mais específica. Dentro dos feudos existem também, existe uma economia muito forte que acontecia também dentro das corporações de ofício. As corporações de ofício eram associações de artesãos que estavam em todos os feudos. na Europa. Vários feudos e também já em algumas cidades no final da Idade Média Central. As corporações eram então essas associações de profissionais de artesãos. Então, é o ferreiro, aquela pessoa que conhecia muito desses produtos feitos à base de couro. São esses produtores já de manufaturas que estavam ali já proliferando nesse período também. As corporações de ofício aconteciam na unidade dos feudos e também nas cidades. E essas associações de ofício, as corporações, elas tinham toda uma organização muito legal. Existia um mestre que era aquele que conhecia todas as etapas do processo produtivo. Então, ele conhecia desde curtir o couro, de trabalhar esse couro, de fazer ali uma vestimenta, conhecia todas as etapas. Abaixo do mestre artesão estava o jornaleiro. O jornaleiro que já é um profissional assalariado, ele vai receber por jornada de trabalho do mestre, ele já conhece da profissão. Abaixo dos jornaleiros estão os aprendizes. Essa organização das corporações de ofício vai fazer com que a gente tenha uma proliferação de produtos já no final da Idade Média Central, no início da Idade, da Baixa Idade Média, essas corporações de ofício. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, como a mentalidade da religião era tão forte nesse período, a mentalidade cristã, que esses artesãos formaram essas associações, as corporações, e eles praticavam o famoso preço justo. O que é o preço justo? Eu só cobro pela matéria-prima e mais o trabalho que eu realizei. Eu não posso aqui ter ideia de lucro. Veja, a mentalidade medieval, aqui ainda, a gente não tem essa ideia de lucro. Por exemplo, eu fiz um produto, eu tenho a matéria-prima, eu vou curtir o couro, eu vou produzir uma indumentária, e essa indumentária eu não posso cobrar pelo extra. Geralmente, a gente convive com lucro, é fácil hoje a gente. Por exemplo, eu produzo um livro, aí eu vou lá na editora, eu vejo como que eu faço isso aqui se tornar barato, e aí eu vou vender com a ideia de lucro. Hoje nós temos, nós vivemos no sistema capitalista, o lucro existe, mas nesse período ainda não, por conta da mentalidade religiosa, eu queria que vocês se atentassem a isso, é um elemento importante dessa aula. O que é o preço justo? Por conta da cristandade consolidada nesse período, a mentalidade do homem medieval é de não tirar proveito, não existe a ideia de lucro. Por quê? A ideia de lucro é como se eu estivesse vendendo um tempo a mais, e como o tempo não pertence a mim, pertence a Deus, logo eu sou o pecador. Então, nesse período, nós temos essa ideia de preço justo, eu só cobro a matéria-prima e a mão de obra empregada, eu não tenho ideia de lucro. Então, existe, a igreja católica critica o lucro, tá? Eles chamavam, o catolicismo chamava de usura, o que é a prática da usura? Vender com esse pensamento, de tirar proveito. O juros nada mais é do que o tempo. Vamos pensar sobre o juros, se eu perguntasse para você o que é o juros? O juros é o pagamento pelo tempo. Veja, se você deixa um dinheiro no banco, você tem lá um investimento em CDB a 3% ao ano, o que está fazendo o seu dinheiro render o tempo que fica ali na instituição bancária? Você entende? você está lucrando pelo tempo que o seu dinheiro está ali, sendo usado pelo banco. Mas o que eu estou vendendo? O que seria o lucro? Seria a venda, o que seria o juros? Seria a venda desse tempo. Tá? Quando eu cobro pelo tempo, e o tempo não pertence a mim, o tempo pertence a Deus, logo estou sendo usurário, estou sendo um pecador. Logo, tenho que ser queimado no fogo do inferno. Estou brincando. Mas só para vocês entenderem a mentalidade da época. Então, as únicas podiam produzir uma determinada mercadoria. Isso também é importante que está de vermelho. Corporações de ofício, para que serviam essas associações? Eles praticavam o preço justo, como eu falei para vocês, e todas vendiam a mesma coisa. Por exemplo, essa associação vai ser somente de artesão que produz roupas em couro. Então, eles vão se unir e vão produzir com a mesma qualidade, com a mesma matéria-prima, e eles vão cobrar exatamente o mesmo valor. Não existe concorrência, não existe ideia de lucro aqui. Por conta, logicamente, da mentalidade cristã nesse período. Eu não posso vender pelo tempo, eu não posso ganhar dinheiro com o tempo, porque o tempo não pertence a mim. Acho que vocês entenderam. Bom, tem uma perguntinha aí para vocês. Nas corporações de ofício, o que representava o preço justo? Coloca aí, gente. Ô, filha, pega mais uma. Vai falando as respostas aí, Lu. Jacques Legoff, quem lembrou? Nathalie, esse livro é maravilhoso. Essa daqui está meio acabadinha, mas... Dá para tomar? Gente, o que é o preço justo? O preço justo é o B. Qual? B de bola? Vamos lá. A, empréstimo e cobrança de juros, se vocês quiserem colocar aí, empréstimo e cobrança de juros é usura. A, era uma prática condenada pela Igreja Católica. B, a filosofia da corporação que decidia o valor do que produziam pela soma da matéria-prima e mão de obra. Ah, ficou fácil demais, né? Essa está fácil demais. C, filosofia da corporação que se unia a favor do lucro. Não, lucro é usura. Era o que a Igreja condenava. D, é o pagamento dos oficiais que trabalhavam nas oficinas. Isso acontecia, mas não é isso que explica o preço justo. E, são as letras de câmbio que já circulavam nas feiras medievais. Não, isso é outra coisa também. Resposta, certa resposta B. B, de bola. Todo mundo? Ah, ficou fácil. Fica aí, se uma pergunta dessa, vocês sabiam antes, antes da aula ou não? Vocês sabiam já o que era o preço justo, o que acontecia nas corporações de ofício medievais? Espero que sim. Bom, vamos lá. Monetarização da economia. vamos olhar para a economia agora, abaixo da de média. Vamos entender agora, gente, são coisas importantes, vamos olhar para a feira, vamos lembrar do exemplo anterior, eu estava falando para você das feiras, champanhe, flandes, o que eram as feiras? Ponto de encontro de comerciantes de várias localidades do mundo que traziam o excedente da sua produção. Mel, pele, esteira, de várias regiões do mundo, vocês viram a seda, as especiarias da Itália, todos ali situados dentro das feiras. Agora, imagina, pensando o seguinte, lá, os comerciantes, eles começaram a perceber que essas feiras, elas duravam seis, sete meses. Esses comerciantes, eles tinham que voltar para o seu lugar para abastecer a sua caravana e voltar. Mas, eles não conseguiam comercializar tudo. Por exemplo, eu tenho, eu tenho assim, vamos lá, mil quilos de tecido. Durante o período de feira, eu não consegui comercializar tudo, mas eu preciso voltar para a minha terra para buscar mais tecido. O que eu faço com esse excedente, aquilo que eu não consegui comercializar, não consegui trocar? Eu vou lá na feira, num comerciante mais experiente, que vai montar uma banca. Olha o nome, banca. Banca mesmo. Banca, uma lona ali, uma banca. Esse comerciante mais experiente vai pegar essa produção em excedente, vai ficar ali e vai dar uma letra de câmbio. O que é uma letra de câmbio? Câmbio, um documento que explicava ali para esse comerciante que ele tinha direito a mil quilos de tecido que ele não conseguiu vender. Quando ele voltar, ele vai ter acesso àquilo. Só que, lógico, aquele que está cuidando, armazenando os produtos nas suas bancas, eles lucravam uma fração desse documento. Dá para entender? Gente, das bancas nascem os bancos. Os bancos vão nascer aqui, nas feiras. de champanhe de Flanders que eu estou falando para vocês. Nesse momento, as feiras também precisam de uma organização, precisam de uma moeda única para circular. Além dessas letras de câmbio, vai ser o que esses documentos? Gente, documentos que trocam por produto, o dinheiro. Até então, a moeda que era quase invisível no período anterior, na Idade Média Central, porque estamos falando de ruralização da economia, agora a moeda passa a ter uma utilidade novamente. As letras de câmbio também. Nós temos agora um fortalecimento da economia na Baixa Idade Média. Uma dinamização de toda a economia que vocês estão vendo aí com as feiras, com as bancas que vão se tornar os bancos. Assim, alguns mercadores passaram a se dedicar ao câmbio, ficando conhecidos como banqueiros, pois as diversas moedas já seriam trocadas ficavam expostas em bancas, como qualquer outra mercadoria. Veja isso, como que se dá novamente a circulação monetária na Europa. Já no final, só olhando a economia do final da Idade Média Central, início da Baixa Idade Média. Vamos além. Agora chegamos à Baixa Idade Média. Olha, final do período medieval, século XIV, século XVI, século XIV, XV e XVI. período de crise. Crise por quê, gente? Já falamos algumas coisas para vocês. Estudando em demografia, a gente viu. Nesse período, a gente tem a peste. Com várias transações econômicas, nós temos a peste bubônica, que vocês sabem como acontece, as pulgas que vinham nos ratos desses comerciantes italianos, por exemplo, de todos os comerciantes que estão navegando, vão para o oriente. O vetor era uma pulga que existia nos ratos que estavam ali, só hospedando o vírus, a Yersinia pestis. Essa pulga, quando picava um ser humano, nós temos aí a disseminação da peste bubônica. A peste bubônica é um inchamento dos bubões, das glândulas, todas as glândulas. Quando você está contaminado com a peste bubônica, agora você pode contagiar outras pessoas. A peste pneumônica, que é muito mais letal. então nós temos uma crise nesse período chamado Baixa Idade Média por conta da disseminação da peste, dos períodos de instabilidade climática que eu falei para você, de período de muita chuva, entre 1315 e 1317, principalmente, um clima muito úmido. A peste pneumônica vai matar aos horrores nesse período. E lógico que isso, consequentemente, vai retrair a economia, que era tão pujante no período anterior que vocês viram aí comigo. Estamos falando de feiras, de comércio intercontinental, de propor ações de ofício, agora nós temos crise novamente. Enquanto havia terras férteis disponíveis e mão de obra em quantidade para trabalhá-las, o sistema funcionou muito bem. Mas a riqueza social global pouco crescia por falta de reinvestimento. A lentidão da circulação monetária, já que a retração da oferta de bens tornava mais lento o ritmo das transações. Gente, estamos num período de crise generalizada na sociedade, na economia, novamente, na política, novamente, estamos falando de uma política descentralizada, cada vez mais descentralizada, e isso vai preparar o caminho para a idade moderna. Vamos falar de sociedade agora, estruturas sociais. Ao examinar as estruturas sociais na idade médica, gente, só vamos olhar agora para a sociedade, tá? Apenas procuramos compreender as formas das relações sociais sociais no período, sem naturalmente perder de vista suas fortes conexões com as relações econômicas, políticas e religiosas, culturais e mentais, ou seja, a sociedade está ligada a todas as outras estruturas, né? Mas a gente vai tentar olhar com a lupa só para a sociedade. Vamos lá. Falei para você do fundamento da Idade Média, né? O alicerce que veio da contribuição romana, o colonato de Diocleciano, a ruralização da economia, dos germanos, o comitatus, as relações sociais no seio da nobreza, né? O chefe guerreiro que tinha uma relação de lealdade e fidelidade com seus subordinados, e a argamassa que vai dar toda a cultura da época, a igreja. Já falei para vocês, isso aí é fundamento da Idade Média. Agora vamos lá, primeiros séculos medievais, nós temos uma cristalização da hierarquia social, agora a gente tem uma distância enorme que separa as pessoas, porque a elite aristocrática, ou seja, os grandes proprietários fundiários, eles vão ser poucos, mas eles vão ter muito, nós vamos ter uma grande quantidade da população que não tem nada, são aqueles que vão precisar receber o patrocínio para garantir pelo menos a sua sobrevivência na Terra. Então a gente vai explicar isso aos pouquinhos para você, olha. Só para você entender a diferença, da sociedade nos primeiros anos de Idade Média. Aristocracia senatorial, vamos olhar os senadores romanos, os grandes aristocratas. O rendimento anual de um senador chegava a ser 600 vezes maior que de um comerciante e 24 mil vezes a de um camponês. Olha aí, estamos falando do abismo social nos primeiros anos de Idade Média. Camadas médias rurais e urbanas, encolhiam devido à generalização do patrocínio, ou seja, gente, camada média da sociedade, classe intermediária. Não tem mais, sabe por quê? Agora nós temos o patrocínio, o cidadão patrício que cede parte dos seus lotes para as famílias de plebeus empobrecidos. Então, olha, as camadas intermediárias, classe média, encolhia devido à generalização do patrocínio, que é o laço de dependência que se criava entre o camponês livre e o grande proprietário. Tudo isso, então, é esse abismo que vocês estão vendo, essa crise generalizada da sociedade acontece por dois fatores. Primeiro, o processo de ruralização da economia, que a gente viu em momentos anteriores. O colonato de Diocleciano vai fazer a sociedade sair da cidade, a retração do comércio, a diminuição demográfica da cidade, além de pesado conjunto de impostos que vocês viram também, o sensível, de Schemparte. Existem vários outros tributos serviços, mas, como Hilário Franco Jr. não explorou outros tributos serviços, ele só falou dos dois, do senso e da Schemparte, a gente continuou falando somente do que o livro mostra para a gente. Em seguida, o colonos era jur... Vamos lá, o colonos era juridicamente um homem livre, mas verdadeiro escravo da terra. Gente, nesse período do colonato, nós não falamos mais de escravos. A quantidade de escravos vai diminuindo gradativamente na Europa. O cristianismo vai se cristalizando cada vez mais, se consolidando cada vez mais e isso faz com que os escravos diminuam gradativamente. Formação dos reinos, diminuição de escravos. Em contrapartida, nós temos o colono. O que é o colono? É o servo medieval. Ele era juridicamente livre, ele é um cidadão livre, mas ele precisa da terra, senão ele não garante nem a sobrevivência dele, nem da família, ele está preso à terra. Então, está aí. Vamos entender como que era a sociedade entre os povos germânicos. Falei para vocês que eram dezenas. Vândalos, burgúndios, ângulos, saxões, jutos, visigodos, ostrogodos, todos esses povos germânicos vão dar origem à formação da Europa, os francos. Olha, o Hilário Franco Jr. explica que pouco alterou essa cristalização, essa divisão, porque a sociedade estava mudando economicamente. Nós estamos falando mais do comércio, estamos falando da economia agrária, estamos falando do homem preso à terra, estamos falando da formação do feudalismo. Então, também como a romana, a sociedade germânica era rigidamente hierarquizada, com uma aristocracia que possuía a maior parte das terras, uma camada de homens livres entre os guerreiros e os escravos. Ele tinha os escravos, entre os germânicos existia ainda a população escrava, mas quando esses povos germânicos se convertiam ao cristianismo, como foi o caso do reino franco, já no século V com Clóvis, quando eles eram convertidos ao cristianismo, logo, eles, de certa forma, tinham até um acordo com as autoridades eclesiásticas, que era o fim da escravidão, porque o cristão não pode escravizar outro cristão, logo, nós temos uma diminuição dos escravos, mas esses escravos agora se tornam também colonos, se tornam servos, eles são pessoas que estão ligadas à terra. Como a terra era praticamente a única forma de riqueza do período, não existia uma camada urbana de comerciantes e artesãos que exercessem por conta própria e regularmente seu ofício, mas apenas uns poucos indivíduos dedicando-se àquelas atividades. Então, nesse primeiro período da Idade Média, a atividade comercial e de corporações quase não existe, o que eu falei para vocês de corporação de ofício é só na Idade Média central. Nesse período de início da Idade Média quase não existe as atividades comerciais. A sociedade estava polarizando-se entre os proprietários fundiários de um lado e os camponeses possuídos de outro. Então, essa ideia social que nós estamos mostrando para vocês é que, com o fim do Império Romano, mesmo com a penetração dos povos germânicos, nós temos aí uma sociedade dividida entre produtores, aqueles que eram donos do domínio, donos do feudo, donos da terra e aqueles que trabalhavam, que exerciam o seu trabalho. E a gente vai ver isso na literatura medieval também aos poucos. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho dela. Vamos falar dessa principal instituição medieval, a Igreja Católica. Passou por várias fases até se consolidar e se tornar hegemônica, principalmente na Idade Média central. já no século V era, depois do Estado Romano, a maior proprietária do Ocidente. A chegada dos povos germânicos não apredicou em nada, pelo contrário, com muitos indivíduos diante da insegurança de então entregando-se suas terras ao patrocínio da Igreja. Então, gente, era comum muitos reinos entregar tudo para a Igreja, se converter ao cristianismo, entregar para a Igreja. Muitos colonos entregar todas as terras para a Igreja também, que se tornou a grande proprietária do período. E aí tem uma frase de Santo Agostinho que é importante a gente pensar, depois eu vou para o chat aqui. Todo cristão deveria deixar a Igreja em testamento, a parte de um filho, e caso não tivesse descendente, deveria nomeá-la a sua herdeira. Veja que toda a literatura, veja que toda a mentalidade da época faz com que a Igreja Católica aumente gradativamente o seu poder, o seu poder mundano também. Existe o poder que a gente chama de poder clerical, que é o poder universalista, que é o poder de domínio das mentes humanas, que é do campo espiritual, mas existe também nesse período o domínio desse poder local, desse poder territorial, a Igreja como grande proprietária de terras também. Isso vai se consolidando na Idade Média. Tem uma pergunta aí da Natália, deixa eu ver, por favor, aí, Luciana. em relação aos africanos, a Igreja tem até destino de Natila, devido à passagem bíblica da história de Noé e seus filhos. Luciana leu aqui pra mim o que vocês estão acompanhando no chat, sim, de certa forma, a Igreja Católica vai dando suporte pra acontecer a escravização de pessoas. A Igreja Católica em vários momentos também vai ser... Bom, enfim. Infelizmente, isso foge um pouquinho da análise do Hilário Franco Jr., mas é um dado que a gente percebe sim, Natália, você está certo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Idade Média Central. Vamos olhar pra sociedade medieval na Idade Média Central, século XI a XIII. Vamos olhar pra sociedade. Esse rótulo nos parece mais conveniente na medida que explicita o papel central da Igreja naquela sociedade. Foi através dela que se deu a conexão entre os vários elementos que comporiam a formação social do período. Gente, só deu certo na visão de Hilário Franco Jr., na visão de vários medievalistas, justamente por causa da mentalidade. A união entre instituições romanas e germânicas aconteceu justamente por causa dessa ligação que a Igreja Católica trouxe. A conversão, o batismo, o cristianismo fez com que esses povos se unissem dessa forma e produzissem a sociedade que a gente vai ver aqui no século XI, século XII, século XIII. Vamos lá. Ela legitimava as relações horizontais sacralizando o contrato feio do vassalho e as verticais justificando a dependência servil. Para tudo, o que são relações horizontais, relações sociais horizontais, ou seja, de igual para igual. Estamos falando de relações sociais no seio da nobreza. Lembra que eu falei para você do comitatus? O chefe guerreiro deve lealdade aos seus subordinados. Seus subordinados devem a vida ao seu chefe guerreiro. Logo, eles são únicos, há uma relação horizontal da sociedade. O que significa isso? Gente, conde, duque, barão são só nomenclaturas, mas no seio da nobreza não há verticalização, há horizontalidade. Gente, esse contrato que você está vendo aí, contrato feudo vassálico, é o, como que é o nome? É o benefício. Quando o nobre, por exemplo, imagina o seguinte, eu sou o senhor feudal, eu sou um nobre, mas abaixo de mim existem meus guerreiros, varões, duques, condes. Quando acontece uma guerra, feudal, existe, tá? Algumas guerras de feudo contra feudo e eu venço o outro proprietário, né? Eu, logo, aquela, eu vou unir os feudos, né? Isso vai acontecer mais no final da Idade Média Central. Quando acontece qualquer guerra, as pessoas que vão vir para o meu feudo agora vão, vão ser fiéis a mim e eu fiéis a ela. Mas isso quem legitima é a Igreja Católica com benefício. O que que é isso? Essa população que vai vir agora unir, a nós, né? Povos germânicos, por exemplo, eles vão ser beneficiados a partir de um contrato feudo-vassálico. Quem faz isso é a Igreja Católica. É os laços horizontais da sociedade. Isso acontece entre os nobres, tá? Por isso, essa divisão no seio da nobreza não existe. Todos são iguais, né? Todos os nobres vivem uma horizontalidade de posições. Mesmo um sendo o senhor feudal, né? Mas estamos falando de guerreiros que devem lealdade. É esse comitato que eu falei pra você no início, essa herança, né? Que faz valer esses laços horizontais da relação, tá? Isso acontece entre os nobres. E relações sociais verticais mostram pra gente a dependência servil, ou seja, igreja, clero, nobreza e servos. Igreja, poder universalista, poder das mentes, poder eclesiástico, né? Aquilo que Jesus Cristo trouxe, né? Os ensinamentos de Cristo, né? É a mentalidade da época. Abaixo, os nobres, né? São os donos das terras, né? E também, por fim, os camponeses. Isso é a dependência servil, acontece entre os camponeses e os senhores. A gente já viu isso em momentos anteriores. Mas só pra você entender, falando ainda da igreja, olha a postura ideológica da época. Sociedade medieval, olha pra época, gente, século XI. Um bispo chamado Adalberon de Leão, ele falou o seguinte, como ele descreve a sociedade, tá? Olhando pra Idade Média, olhando a paisagem, ele descreve assim a sociedade, ó. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Uns rezam, quem? Igreja, aqueles que monopolizam a cultura, de certa forma, a cultura parte deles. Outros combatem, são os guerreiros, né? São os nobres, por isso que não há, entre eles não há, não há relação de dependência, eles são iguais, eles combatem. E outros trabalham, ou seja, quem é o trabalhador dessa época, né? A Idade Média Central é o camponês, é o que troca a sua força de trabalho pela sua subsistência, pela sobrevivência. Então, tá lá, olha, oratores, belatores e laboratores. É a divisão clássica, né, do feudalismo que a gente tem, né? Uns oram, outros combatem, outros trabalham, né? Oratores, igreja, belatores, guerreiros, nobres, laboratores, trabalhadores, camponeses, né? Essa é a divisão da sociedade. E o Edmer de Canterbury, outro bispo da Inglaterra, olha isso, gente, a ideologia da época, tá? Pra justificar a sociedade da época, a gente lê isso aqui, olha. Carneiros fornecem lã, os bois trabalham a terra, os cães defendem os carneiros e os bois dos lobos. Você entendeu isso aí? Quem fornece lã? Cobertura espiritual. Carneiros, quem são os carneiros? A igreja. Os bois trabalham a terra. Quem são os bois? Os camponeses, os trabalhadores. Os cães defendem os carneiros. Então, os cães, os guerreiros, os nobres, defendem a igreja e os camponeses, os trabalhadores, dos lobos. Nesse período do século XI, de quem estão falando? Quem são os lobos aí na história? São os muçulmanos. São aqueles que estão crescendo também, estão tomando Jerusalém, por isso que acontecem as cruzadas. Isso aí é tudo ideologia na época das cruzadas medievais. Isso justifica a posição da sociedade. Agora, olhando a sociedade, no final da Idade Média Central, início da Baixa Idade Média, falamos da burguesia, para mudar tudo, tá? Agora não é uma sociedade rigidamente estratificada, né? Igreja, servos, ou igreja, nobres e servos. Agora nós temos a burguesia. Ela não chegava a representar uma nova ordem, novo ordo, tá? Literatura aqui do Hilário Franco Júnior. Mas apenas uma mobilidade horizontal no interior do grupo dos laboratórios. Veja, eu falei para você de excedente de produção. Na Idade Média Central, a gente tem um excedente de produção. Então, os laboratórios, os trabalhadores, os camponeses, eles que vão gerar esse grupo chamado burguesia. Nas trocas comerciais, nas migrações, né? Levando as suas mercadorias, o excedente da sua produção, eles vão começar a gerar cada vez mais excedente e vão ser essa classe social que vai nascer. A comunidade juramentada burguesa, conhecida por comuna, cidade que obtiveram do senhor por compra ou por luta, o direito à própria justiça, administração e força militar, inseria-se nas relações feudo-clericais. Para tudo aí, para vocês entenderem isso. Já nesse período, gente, estamos falando de transformações na economia, vocês viram comigo as feiras, vocês viram o comércio intercontinental. E esses comerciantes agora não vão viver mais no campo, eles vão viver nas cidades. Esses aí, laboratórios, esses trabalhadores, que vão ter um excedente de produção, que vão viver nas cidades, eles vão se unir para fortalecer a sua cidade. Porque, além de pessoas que têm comércio, que têm ali produtos para comercializar, excedente de produção, existe também parte da população que é salteadora, são ladrões. Então, a gente tem que proteger essa região onde a gente vai ficar. De onde vem esse nome burguesia? Vem de Burgos. São os muros que protegem esses trabalhadores que estão vivendo das feiras, com seu excedente de produção. Essa burguesia vai, então, viver no interior do Burgos, da cidade juramentada burguesa. Essa união de pessoas, trabalhadores, que estão trazendo o seu excedente para comercializar nas feiras e vão ali formar os seus núcleos urbanos. Esse Burgos vai proteger essa camada social dos saqueadores que existem do lado externo. Assim nasce a burguesia, com medo dos saqueadores. E, até hoje, isso é bem simbólico para a gente. Quem são os burgueses hoje? Estão vivendo com medo dentro de fortalezas. Esse nome Burgos vem de fortaleza. Eles têm medo da favela, o burguês hoje. Olha esse nome. Ele nasceu lá na Idade Média. Aquele que se protege dos saqueadores, nos Burgos, no interior dos Burgos. Nós temos aí, então, a cidade burguesa nascendo. Nas cidades despontavam novos valores sociais, opostos àqueles coletivistas e machistas. Na filosofia, a redescoberta de Aristóteles recuperava o racionalismo. A retomada do direito romano, mais favorável à pessoa que o grupo. A revalorização da mulher, senhora, literatura cortesã. Se a gente pega a literatura do final da Idade Média, a gente vai ver o trovadorismo. Vocês lembram do trovadorismo? A cantiga de amor. A senhora... Então, aquele que era o poeta, ele via a senhora como algo inatingível. Era o amor platônico. A filosofia de Platão e Aristóteles vão voltar com força nesse período, em especial Aristóteles, o racionalismo. Nós temos uma mudança aqui até nos valores que essa classe vai trazer, essa classe burguesa que vive no interior da cidade. Elas precisam de uma moeda única que circule na sua cidade, no seu burgo, de uma administração própria, de uma justiça própria. Então, essa burguesia, para se ver cada vez mais forte, o que ela vai fazer? Ela vai se unir ao senhor mais forte, o senhor feudal mais forte, o rei mais forte, que até então não tinha poder nenhum. No final da Idade Média, a burguesia vai dar poder a esse senhor, que até então eram centenas de milhares de senhores. Mas esse senhor aqui, agora, vai se fortalecer, porque a burguesia vai dar apoio. Nessa relação entre burguesia e senhores feudais, nós temos aí o que nós chamamos de movimento comunal. A burguesia precisa de um exército forte. O senhor feudal tem esse exército para trazer para a burguesia. Essa união vai formar as monarquias nacionais. E depois vai ganhar toda a força na Idade Moderna. Está aí, gente, as transformações da sociedade. Vamos falar de estruturas políticas. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? 10 e 6. Desculpa, gente. Estruturas políticas. Vou tentar ser um pouco mais pragmático. Por muito tempo, a história política exerceu enorme prestígio, colocando em plano bem inferior outros tipos de produção historiográfica. Contudo, à medida que se transformava as próprias realidades políticas, questionava-se o valor de estudos voltados apenas à camada dirigente. A ênfase do autor aqui será na compreensão do significado do papel do Estado em cada momento. Então, papel do Estado em cada momento da Idade Média. Vamos lá. Essência de cada fase. Vou passar rapidinho. Século IV a VIII. Unidade política romana não existe mais. Foi substituída pela pluralidade dos reinos germânicos. Olha aí, gente. Reinos germânicos, não povos bárbaros. Então, lembrando, fim do Império Romano, formação dos reinos germânicos, tá? Então, só para você entender, a unidade política não existe mais. Não existe mais no Império. Existe agora a fragmentação em vários reinos germânicos. Século IX, olha aí. restabelecimento de uma nova unidade do Império. Já falei para você, Carlos Magno, né? Os carolíngios, que absorveu, mas não eliminou outros reinos formados no período anterior. Século XIII. O Império tornou-se apenas uma ficção. Não existe. Uma idealização. Pois, na prática, ocorria uma profunda fragmentação política. Gente, século X a XIII, se vocês quiserem colocar aí, ó, fragmentação política. Cada senhor feudal só manda dentro do feudo. É poder local. Não existe mais Império. Os reinos não existem mais, tá? E século XIV a XV. Processo de revigoramento das monarquias. Como eu falei para você, aliança da burguesia com os senhores, com os nobres, o movimento comunal, o nascimento das monarquias modernas. Ou seja, as monarquias absolutistas vão nascer na Idade Média. Elas foram concebidas na Idade Média. Veja como está tudo ligado. Bom, vamos para a frente. Estruturas eclesiásticas. Primeiro momento, a Idade Média. Organização da hierarquia eclesiástica visava a consolidação da recente vitória no cristianismo. Recente vitória, falei para vocês, ó. Edito de Milão, Constantino, 313, lembra como se fosse hoje. Edito de Milão dava liberdade de culto aos cristãos, eles não são mais perseguidos. 372, Imperador Teodosio, Edito de Tessalônica. Nesse momento, o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Ou seja, nós temos a consolidação e vitória do cristianismo. Agora, outras religiões, outros cultos pagões, eles que são perseguidos, não mais os cristãos. A seguir, Alta Idade Média, aproximação dos poderes políticos, garantia à igreja maiores possibilidades de atuação. Veja, gente, Alta Idade Média, Reino Franco. Reino Franco, associação da igreja com o Reino Franco. Eu falei para você, conversão de Clóvis, 496, a igreja que fez a conversão. Logo, todos os francos fazem parte da igreja. Há uma ligação, uma harmonia. A igreja agora tem atuação. A consolidação dessa união entre igreja e Reino Franco se dá com a coroação de Carlos Magno no século VIII. Numa terceira fase, Idade Média Central, o corpo eclesiástico separou-se completamente da sociedade laica e procurou dirigí-la. Vê, gente, Idade Média Central, hegemonia da igreja católica. Gente, agora sim falamos de uma cultura clerical. Cultura hegemônica. A igreja católica manda. Lembra, a ideologia que circula na época é eu justifico a sociedade. Uns oram, outros trabalham e outros guerreiam. Eu mostro como a sociedade deve seguir. Lembrando aí do Papa Urbano II que deu o início às cruzadas religiosas. Deu autoridade para um cristão matar um não cristão. Certo ou não? As cruzadas são o quê? Ou seja, o poder da igreja na Idade Média Central. Ela se consolida, ela que é o corpo que dirige a sociedade. E por fim, em Baixa Idade Média, olha para a igreja, Baixa Idade Média, fragmentação. Transformações que a cristandade conhecera, viabilizaram o projeto papal e prepararam sua maior crise. A reforma protestante, gente, corrija aqui, inviabilizaram, não viabilizaram, inviabilizaram o projeto papal. Na Baixa Idade Média, a igreja católica perde força. Por quê? Gente, a igreja católica está sendo criticada em todos os... a prática da usura, os burgueses criticam a prática da usura, que era o enriquecimento do lucro. Lembra disso? O que mais? A igreja católica com a prática da venda de indulgência em vários monastérios da Europa, vai começar a ser criticada, porque a igreja não tem o papel de vender lugares no céu. Então, essas práticas, venda de relíquias religiosas, todas as críticas que já eram vistas antes. Eu falei para você, John Wycliffe, John Huss, que vão ser os precursores do protestantismo. Mas aí, no século XVI, a igreja católica aí sim não aguenta todas essas críticas pesadas. E agora, esses protestantes estão aliados também com reinos. O próprio rei Henrique VIII vai fazer a sua reforma protestante na Inglaterra. Veja, nós temos aí não a falência, mas a fraqueza do poder clerical. A igreja católica vai perdendo força na Baixa Idade Média. Estruturas culturais. Meu Deus, cultura é tudo aquilo que o homem encontra fora da natureza ao nascer. Tudo que foi criado, isso aqui é a definição do Hilário Franco Jr., que é cultura, tá? Tudo que foi criado, consciente ou inconsciente, para se relacionar com outros homens, com o meio físico, com o mundo extra-humano, expressão de sentimento, domínio social, de controle sobre a natureza, busca de compreensão do universo, tudo isso é cultura. Vamos lá, características de cada período. Alta Idade Média, clericalização da cultura, a igreja católica se associando cada vez mais ao Reino Franco. Nós temos aí praticamente uma hegemonia da cultura clerical. Idade Média Central, há uma tentativa de reação folclórica. Quando falamos reação folclórica, estamos falando de reação de povos, de culturas, de tradições, de povos que vão tentar reagir em relação à igreja católica, mas ela vai ser severa em relação a isso. Baixa Idade Média, uma nova composição da cultura na qual sairia a cultura renascentista do século XVI. Está tudo ligado, por isso eu vou mais rápido dessa vez. Vamos chegar no ponto final da nossa aula, por favor, para, porque vai ter questão sobre isso na sua prova, do concurso. gente, será que existe uma herança medieval no Brasil? Se a gente pensar no idioma, em povos colonizadores, vocês sabem que o idioma português, a última flor do laço, nasceu na Idade Média. Na política, sistema de capitanias hereditárias, que vocês viram, quem estuda a história do Brasil sabe, como que o Brasil foi organizado no tempo da colonização, dando poder central, teoricamente, forte e a realidade dos poderes, dos mandatários, dos capitães gerais. Nós temos aí os poderes locais sobressaindo. Na política, a gente tem uma marca medieval muito forte. Na vida social, a família patriarcal, essa entrada no homem, ela é medieval. No plano econômico, a situação brasileira, fundamentalmente agrária, gente, até hoje, nós somos um país ainda de base agrária, assim como a Idade Média, principalmente na Idade Média Central. No plano cultural, a literatura nordestina de Cordel, é muito fácil você ver até hoje, personagens como o Rei Arthur, mostra para a gente que essa temática, a transição e a recepção, essencialmente orais, prolongam a poesia europeia. Vitor Hugo, é muito comum, eu já vi em literatura de Cordel, assim como o Rei Arthur, está tudo ligado à cultura também. Última pergunta, última pergunta, faz aí para mim, para a gente ir embora. Para Hilário Franco Júnior, a Idade Média não terminou no século XV, como tradicionalmente se afirma. A partir dessa concepção de uma longa Idade Média, importantes elementos constitutivos da Era Medieval avançaram pela chamada Idade Moderna e Contemporânea, chegando até o Brasil. Nesse sentido, não é correto afirmar o quê? O idioma e a cultura cristã imposto pelos colonizadores nasceram na Idade Média. Não é correto, tá? Essa aí é correta, certo? Ah, é correta? Sim ou não? B, na política, o sistema de capitanias, representado pelo poder central teoricamente forte e a realidade dos poderes locais. Sim. Na vida social, família patriarcal, acabei de falar. D, a democracia direta e a igualdade de todos perante a lei é medieval. Ixi, pera, pera, pera. Vamos só ler aí, tá? Para desencarro. No plano econômico, a situação brasileira, fundamentalmente agrária, até meados do século XX, a minha A é exemplo claro das heranças medievais. Cinco. Gente, a única errada aí é qual? Qual logo? Todo mundo tá indo na D? Só o Bruno tá aí? É, parece que você tá aí. Só o Bruno tá aí? Ah, bom, gente. Democracia direta e igualdade de todos perante a lei, aí já é forçação de barra, né? É, igualdade de todos perante a lei, gente. Isso aí não tem como. Alternativa incorreta ou não é a alternativa... Alternativa errada, tô até com dificuldade de falar agora, nesse momento da aula. É D, gente. D, D de dado. É isso aí. Bom, deixa eu finalizar aqui. Deixa eu olhar pra vocês. Vocês estão aí ainda, não? Pode parar a gravação, por favor. Terminamos a aula. Parei a apresentação também. Vocês estão aí?